Autoridades parlamentares, servidores da área da segurança pública e jurídica, psicólogos, assistentes sociais, representantes de entidade de classe, estudantes, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado Herculano Borges, que é o segundo secretário deste parlamento e autor da Lei 5.118 do ano de 2017, que institui o mês Maio Laranja de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e dos Adolescentes. Ele realiza, deputado Herculano Borges, realiza nesta manhã audiência pública para discutir sobre esse combate ao abuso e exploração sexual de crianças e dos adolescentes. Para compor a mesa dos trabalhos, vamos receber o proponente, excelentíssimo senhor deputado Herculano Borges. representando o governo do Estado, convidamos a doutora Luciana Zambuja, ela que é secretária especial de cidadania. representando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, convidamos a desembargadora Elizabeth Anachi, ela que é coordenadora da Infância e Juventude do TJMS. convidamos o coronel que é OPM, Ari Carlos Barbosa, ele que é secretária de Junto. Neste ato está representando o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira. convidamos a psicóloga Paola Nogueira Lopes, gestora do Núcleo de Psicologia Educacional. Neste ato representando a secretária de Estado de Educação, professora Maria Cecília Amêndola da Mota. convidamos o vereador Papi, terceiro secretário, neste ato representando a Câmara Municipal de Campo Grande. convidamos o defensor público, doutor Eugênio Luiz Damião. convidamos o senhor Paulo José da Silva, ele que é ministro de relacionamento e expansão da Convenção Batista de Mato Grosso do Sul. convidamos a delegada de Polícia, Marília de Brito, ela que é titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. senhoras e senhores, teremos neste momento a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Sul. Ouvindo e virando as margens próximas De um povo arco-brado, rei turbante Que o sol da liberdade em raios fúrgios Brilhou o céu da pátria neste instante Se o Senhor, essa imoblade Conseguimos conquistar com braços fortes Entre o Senhor e o Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Com a pátria amada e honra da canção e salve Brasileiros onde vença o raio vivo De amor e de esperança que agradece Sem Deus formosos é o visão de mim A imagem do projeito resplandece Girante pela própria natureza Espelha das fortes, mar e do poço Se ver o futuro, espelha essa beleza Terra adorada Entre o Brasil, as mulheres e a pátria amada E os filhos deste sol, as mães gentis Ób da magra amada 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 Música Deitado eternamente nesse espreito Ao som do mar e a luz do céu profundo Fundo das almas e o florão da velha Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida São tesouros, filhos, campos, tensas flores Vossos bosques, em mais de idade Nossa vida, do teu ser, mais amores Ao pátria mar e ao mar e a terra, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar da luta, a gente já fez tremado E de mover de novo nessa flágua Mas no futuro e vai no passado A sério e a justiça clava forte Verá seu filho, teu novato e a luta E tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras minhas, vim Brasil A pátria amada E os filhos desse sol As mães, gentil Pátria amada, Brasil Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo Pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul TV Acabo da NET, Campo Grande e Dourados, Canal 9 Estamos ao vivo pelas plataformas digitais Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e site da ALMS Os registros fotográficos desta audiência pública Estarão disponíveis na galeria do site da ALMS Registramos a presença do tenente Coronel Queopem, Edgar Godoy Almada Neste ato, representando o comandante-geral Da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Coronel Valdir Ribeira Costa Da senhora Kelly Regiane Ela que é da Pastoral do Menor Neste ato, representando o Dom Dimas Lara Barbosa Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande Do segundo tenente, Diego Germano Emílio de Souza Representando o Brigadeiro do Ar Augusto César Da ALA 5 da Força Aérea Brasileira Elton Luiz Nasser de Melo Doutor advogado que está aqui Representando a OAB Seccional Mato Grosso do Sul Vereador Betinho da Câmara Municipal de Campo Grande Professora Marlene Veiga Expósito Ela que é articuladora estadual do projeto Fronteira Instituto Aliança com Adolescentes Senhoras e senhores Para abertura oficial seu pronunciamento E presidir os trabalhos desta audiência pública Anunciamos o proponente Excelentíssimo senhor deputado Herculano Borges Bom dia a todos presentes Invocando a proteção de Deus E em nome da liberdade e da democracia Cumprimentando a todas e todos Declaro aberta essa audiência pública De minha proposição Para discutir sobre o combate ao abuso E exploração sexual de crianças e adolescentes Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa Casa de Leis e da Cidadania Quero saudar todos os presentes nesta manhã Mais uma vez Dizer da alegria De poder estar com cada um de vocês Nesta casa Para discutir esse tema tão importante E um tema que a cada ano que passa Fica mais latente Um problema social Que nós precisamos encarar de frente Junto com as autoridades que estão aqui À mesa Junto com as autoridades do plenário especial Junto com a sociedade civil Junto com a nossa juventude Que está aqui Com os professores Que aqui estão E com toda a sociedade sul-mato-grossense Quero saudar Minha amiga Luciana Zambuja Secretária Especial de Cidadania Representando nesse ato O governador Reinaldo Zambuja A excelentíssima senhora Desembargadora Elisabete Anache Coordenadora da Infância e Juventude Do Tribunal de Justiça Do nosso Estado Saudar o Coronel Ari Carlos Barbosa Secretária de Junto Nesse ato representando O secretário de Estado De Justiça e Segurança Pública O senhor Antônio Carlos Videira A psicóloga Paola Nogueira Lopes Gestora do Núcleo de Psicologia Educacional Nesse ato representando A secretária de Educação Maria Cecília Amêndola da Mota O excelentíssimo senhor vereador Pape Terceiro secretário da Câmara Municipal de Campo Grande Que junto com o meu amigo vereador Betinho Representam a Câmara de Campo Grande Que inclusive também fez a lei municipal do Maio Laranja E estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido na capital Defensor público Eugênio Luiz Damião Paulo José da Silva Ministro de Relacionamento e Expansão Da Convenção Batista de Mato Grosso do Sul Que é responsável pela capacitação Da capelania escolar No nosso estado Delegado de Polícia Marília de Brito Titular da Delegacia Especializada De Proteção à Criança e Adolescente E aqui Durante Durante a nossa audiência Eu vou mencionando o nome Das demais autoridades Já agradecendo a presença de todos Rapidamente Quero deixar a minha saudação E o meu pronunciamento Destacando a importância Desse dia Ano passado Fizemos a primeira edição Do Maio Laranja Que é o mês Voltado ao combate Abuso sexual De crianças e adolescentes Esse ano Estamos na segunda edição E graças a Deus Percebendo o crescimento Das ações em todo o estado Nós percebemos vários municípios Hoje em dia Já tem sete municípios Incluindo a capital Que já fizeram as leis municipais E estão capilarizando as ações Para todo o Mato Grosso do Sul Eu fico feliz também Em perceber o envolvimento das escolas Hoje Nós temos aqui O colégio ABC-CBA Que é representado pela diretora Professora Adriana Borges Pelo coordenador Adhemar Linares Em nome dos quais Eu quero saudar Todos os professores Que aqui estão E todos os alunos Assim como o colégio ABC Muitas escolas Da rede particular Da rede pública municipal Estadual Abrem as portas Para que nós possamos Entrar E executar As palestras De prevenção Com as nossas crianças Nós observamos Nós observamos que muitas crianças São vítimas de abuso sexual Porque elas não sabem Que aquele tipo de carícia Que aquele tipo de afago É um abuso sexual E os nossos palestrantes Têm levado essas orientações Para as crianças E nós temos testemunhos De crianças que não foram abusadas Sexualmente Porque participaram Das nossas palestras No ano passado Nós temos inclusive Vídeos De policiais Que fizeram atendimento De pais E de pessoas Que acompanharam Essas situações Também quero destacar A importância Do envolvimento De todos Eu quero agradecer Toda a mídia Hoje nós percebemos aqui Já a mídia Televisiva Acompanhando Os sites Os jornais Divulgando Esse combate Que o Mato Grosso do Sul Tem feito O nosso Estado Aparece em primeiro lugar No número de denúncias O Disque 100 De todos os Estados Da Federação É o Estado Que mais denuncia Nós vemos dois Lados Dessa questão Um lado é o lado Razoável Porque as denúncias Estão acontecendo E precisam acontecer mais Mas também percebemos Que percentualmente O nosso Estado Está acima da média Do abuso sexual De crianças Então a importância Dessas autoridades Estarem aqui presentes A importância Da sociedade civil Organizada Como por exemplo O projeto Nova Capitaneado Pela coordenadora Viviane Vaz Que tem feito Um trabalho brilhante Na prevenção E também no tratamento De pessoas abusadas Sexualmente E o envolvimento De cada um De nós O Estatuto Da Criança e Adolescente Ele diz Que é responsabilidade Em primeiro lugar Da família Proteger a criança Juntamente com o Estado E com a sociedade Quando nós Observamos os números Que mostram Alguns números Mostram Que mais de 80% Outros números Aqui do nosso Estado A desembargadora Vai poder falar Mais sobre essa questão Mostram que mais de 90% Dos abusos Acontecem No ambiente familiar E em torno De 60% As principais pessoas Que cometem Esse crime São pai e mãe Então nós Observamos Que a família Tem falhado Nessa responsabilidade De proteger A criança Então quando a família Falha O Estado Deve entrar em ação E o Mato Grosso do Sul Hoje Tem Efetivado ações Nesse combate A Assembleia Legislativa Tem feito a sua parte Por intermédio Do nosso mandato E de outros deputados As câmaras municipais As prefeituras municipais O Tribunal de Justiça Ministério Público Polícia Militar Polícia Civil Corpo de Bombeiros Defessoria Todos Como o Estado Estão fazendo A sua parte E eu quero conclamar Você também Jovem Que está aqui Que você também Seja um agente De multiplicação Dessa bandeira De proteção Você Precisa Entender O slogan Da nossa Campanha Que o amor É a maior forma De proteção Sempre que você Ver algum caso Alguma suspeita De alguma criança Na sua comunidade Na sua família Que possa estar sendo Vítima De abuso sexual Procure ajuda Competente Nós temos o Disque 100 Que é A denúncia Para que Possa acontecer A investigação Desses casos Desses crimes Nós temos Os conselhos Tutelares Do nosso Estado Que estão À disposição Para fazer o Atendimento Nós temos A delegacia De proteção Criança e Adolescente Muito bem Capitaneada Pela delegada Doutora Marília Que aqui está Nós temos Uma legislação Nove Atual Que preconiza A escuta Especializada Que é É É Feito Uma vez Só Para que a Criança Ela não Venha É todo Momento A todo Momento Ter que Ser vítima Da revitimização Tenha que ficar Fazendo A declaração Mais uma vez Daquilo que Aconteceu O abuso E a ferida A cada momento Aumenta Então nós temos Todo o preparo O nosso país Ele é muito Bem preparado Na legislação O que nós Precisamos fazer Nós precisamos fazer Com que a Legislação Seja observada E os lugares Que eu tenho Ido Para finalizar E passar a palavra Para as demais Autoridades Tenho dado Um recado Para o abusador Mato Grosso do Sul Está de olho Em quem abusa De crianças O abuso Sexual É um crime Considerado Crime Ediondo E nós Vamos colocar Esses criminosos Na cadeia Com o objetivo De proteger As nossas Crianças E finalizando Quero dar Um dado Para todos As pessoas Acham que Só abusa Professor Carlão Everaldo Carlos Só abusa De criança Quem É pedófilo Mas Os números Mostram Que apenas 20% Dos abusos São Deputado Professor Rinaldo Que é um parceiro Dessa causa Que está aqui Na audiência Também São cometidos Apenas 20% Por pedófilos O abusador Geralmente É uma pessoa Acima de qualquer Suspeito Porque a pedofilia É um distúrbio Que ele é Ele só pode ser Detectado por um Médico psiquiatra Após feitos os exames O abusador Pode ser Uma pessoa Acima de qualquer Suspeito O abusador Não tem Classe social Não tem Faixa etária Então Nós Orientamos As pessoas Que amam A sua família A cuidar E não confiar A vida Dos seus filhos A terceiros Evitar Deixar Os seus filhos Em especial Os que ainda Não tem Informações Que não tem Uma idade Para dormir Fora de casa Para ficar Saindo de casa Ficar solta Na rua Porque Uma frase Que eu tenho dito Que é uma frase Bem conhecida Que a ocasião Faz o ladrão E eu tenho dito Que a ocasião Também faz o abusador Ele vê Uma possibilidade De cometer o abuso E ele comete Às vezes uma pessoa Que nunca cometeu Um abuso Um estupro de vulnerável Então Toda atenção É pouca Nessa manhã Nós vamos ouvir Palestras de especialistas E nós vamos Ouvir a saudação Aqui dos membros Da mesa Que também vão poder Em alguns minutos Deixar As considerações Conto com todos vocês É uma bandeira De todos nós A proteção À criança Eu quero encerrar Eu não sei se está Escrito aqui Acho que não está Nessa pochila Aqui achei Provérbios 31 Versículo 8 e 9 Diz o seguinte Defenda Os que não têm voz E os direitos Dos excluídos Defenda a justiça Age em favor Do pobre E do necessitado Então vamos defender Aquele que não tem voz A criança não tem voz E precisa da nossa ajuda Nós contamos com cada um De vocês Muito obrigado Sejam bem-vindos E que Deus abençoe Os trabalhos de hoje Nós vamos iniciar Essa audiência Com a apresentação Do vídeo Sobre o Maio Laranja E de seguida Nós já Faremos as palestras Tá, eu tenho uma história Para contar Teve um dia Que eu estava dormindo Abraçada com o meu ursinho O Pipo Aí eu escutei A porta abrir E acordei com um toque O Pipo caiu no chão Embaixo da cama E eu nunca mais Pude pegá-lo Naquele momento A minha vida mudou Para sempre Eu não sabia O que estava acontecendo Eu acordava Todas as noites Assustada Mas o que eu mais queria Era dormir abraçada com o Pipo No meu ursinho Eu descobri que o mundo Não era tão Conto de fadas Como eu achava Como eu queria Como eu sonhava A questão é a seguinte Quando isso acontece com você Não importa mais Se você ainda é uma criança Uma menina Frágil, inocente Você vai ter que lidar com a vida Como se fosse uma mulher Adulta O sonho de princesa Acaba E aí o mundo Eu posso dizer sim Um mundo escuro E assustador Não toma conta de você Eu era apenas uma menina Eu não sabia Que meu corpo Poderia ser tocado Daquela forma Era assustador E aí você pensa Que as pessoas Que estão próximas de você Que vão te proteger Te nutrir Te cuidar Não é bem assim O meu ursinho Já se passaram tantos anos Eu não me lembro mais Como é o Pipo Mas eu lembro que o abraço dele Era bom Felizmente Essa história não é minha Eu fui cuidada Nutrida Protegida Amada Infelizmente Essa é a história De milhares de crianças Que tiveram As suas infâncias Roubadas pelo abuso E exploração sexual Denuncie Diz que sem O amor É a maior forma De proteção Chocante, né? Tá, eu tenho uma história Para contar É chocante Mas é um pouquinho É importante nós falarmos Do que acontece Aí é uma história Fictícia Que não aconteceu com ela Mas tem acontecido Com muitas crianças Quero informar Nesse momento A dinâmica Dos nossos trabalhos No primeiro momento Nós teremos a apresentação Dos palestrantes Doutor Virgílio E doutora Viviane Vaz Na sequência Nós abriremos a palavra Para os componentes Da mesa O deputado Que aqui está também E na sequência Também Teremos A professora Marlene Que vai deixar Sua saudação E na sequência Nós vamos abrir Para os debates Então em primeiro lugar Eu quero chamar A psicanalista Viviane Vaz Missiólogo Escritora Escritora Palestrante Para as suas considerações Terá o tempo De 15 minutos E na sequência Doutor Virgílio Com o mesmo tempo Bom dia a todos Bom dia mesmo Que bom ter vocês aqui Adolescentes Alunos Da escola ABC Um privilégio Quero cumprimentar A mesa E o proponente Deputado Herculano Que tem sido Um grande parceiro Nessa campanha Cumprimentar Todas as autoridades Aqui presentes De suma importante Que estejamos unidos Que estejamos alinhados No mesmo propósito Vou falar brevemente Uma história De como começou Tudo isso E se tornou O que vocês estão vendo Hoje E vai ainda Crescer Crescer muito mais Em 2016 Para 2017 Nós já começamos A dar palestras Nós percebemos Qual a importância De falar de falar Pelo Pai Vindou quando ela Como assim Me indignou Me indignou Me indignou E eu posso dizer Para vocês Que eu tive Um conflito Com Deus Uma dor Muito grande De não só Defender a Deus Quanto defender Essa criança Como assim E fui procurar Na Bíblia Fui procurar Nos estudos O que acontece E uma das respostas Que eu tive Está lá em Mateus 19 A história que Jesus conta Quando ele As crianças Vêm até ele Ele estava rodeado De uma multidão Muito mais Do que essas pessoas Que estão aqui Não tinha microfone Para ele Não tinha telão Tinha muitas pessoas E as crianças Queriam saber Quem era O Jesus Quem que era Aquela pessoa Que chamavam De Deus Uma figura divina E aí Quando as crianças Procuraram Jesus O que os discípulos Fizeram? Tiraram de perto Não, não incomoda ele Não incomoda ele E aí Jesus Ele dá Uma exortação Ali Para os discípulos Aqueles que seguiam Jesus E ele fala Vinde a mim Os pequeninos E não os Impeçais E aí foi uma resposta Para mim Porque nós Enquanto adultos Enquanto discípulos Enquanto Protagonistas Da rede pública Podemos sim Pedir uma criança De conhecer a Deus De ter uma vida Digna De ter uma vida Saudável Emocionalmente Espiritualmente Espiritualmente Fisicamente Socialmente Nós podemos impedir Quando nós Não deixamos Que essa criança Tenha acesso Os seus direitos Eu costumo dizer Para Para pessoas Que Para adolescentes Para exemplificar Por que Crianças Adolescentes São chamadas Pessoas de direito Mas pessoas Em desenvolvimento E eu gosto De levar Um exemplo Por exemplo De uma plantinha Imagina Que você Pegou Aquele Feijãozinho E coloca No copo Toda Toda aula Tem isso Tem sempre Essa dinâmica De colocar O feijãozinho Lá no algodão Molhar Deixar na luz Para você ver Aquilo ali Brotar Então todo mundo Tem uma noção Do que seja isso Então Esse é um exemplo Claro De um desenvolvimento Uma sementinha Ela vai nascendo Ela vira um broto E aí ela vai Se desenvolvendo Quando ela é um broto É possível Que ela dê frutos? Não Porque ela não tem Nem estrutura física Ela não tem Ela não tem Caule suficiente Ela não tem raiz Ela nem suporta Aquele fruto E quando a gente Imagina Uma plantinha dessa Colocada no meio Do quintal O que vai acontecer Com essa plantinha? Colocou nada Nada em volta Só colocou ali Não tem cercadinho Qualquer um que passar Vai pisar Vai passar com a bicicleta Vai jogar bola em cima Passar com o carro É isso que acontece Quando uma criança Não é protegida Primeiro Impede-se ela De desenvolver Fisicamente Emocionalmente Espiritualmente Todo o seu pleno Desenvolvimento Que é Para ser Protegido Nós temos Que fazer isso Na infância Quando é O tempo De maior Vulnerabilidade Então se protege Essa criança No caso do Brotinho Exemplificando Trazendo essa analogia A gente precisa Cercar Exemplo das hortas Que a gente cerca Às vezes com tela Às vezes com Com uma madeirinha Faz ali um canteiro Põe num vaso É esse cuidado Que se tem que ter Com uma planta Que ainda não está Desenvolvida Da mesma maneira Crianças e adolescentes Estão no processo De desenvolvimento Não só físico Porque é o que a gente vê A gente vê o comportamento E o físico Mas não vemos O que está acontecendo Aqui dentro Nem eles Nem nós Mas o sistema cognitivo O sistema psicológico Está em pleno desenvolvimento Tudo aquilo que vê Tudo aquilo que ouve Tudo aquilo que sente Tudo aquilo que percebe À sua volta Está escrevendo nele Um sentido de vida E que sentido de vida Essa criança Esse adolescente Tem percebido Que padrões de paternidade Eles têm aprendido Que padrões de maternidade Eles têm vivenciado Que padrões de ser mulher Ou ser homem Têm recebido De violência De não respeito Porque a gente sabe A doutora Luciana Trabalha muito nessa militância Que a violência doméstica Contra mulheres Tem crescido E os crimes São cada vez mais brutais Brutais A gente fica imaginando Como que Em vez de evoluirmos Nessa área Nós estamos regredindo Sim Embora a gente tenha Muitas leis Embora a gente tenha Já um país Entre aspas Evoluído em suas leis Os crimes Estão ficando Cada vez mais brutais Parece que tem Uma criatividade Para o mal Muito grande Uma Desumanidade Não tem outro nome Para isso E essa criança Vivencia Essa violência doméstica E pensa É assim que é ser homem É assim que é ser mulher É isso que eu estou vendo É isso que ela está aprendendo Ela não sabe Sobre o que é ser homem Que é ser mulher Antes de receber Essa carga ali Dentro dessa família Porque ali na família Que ela Perdão Recebe Todas as instruções Para o ser Para formar A sua identidade E como Herculano falou A nossa família A base Onde essa criança Deveria ser amada Protegida Nutrida Deveria essa plantinha Ser cercada Ela está Destruída Destruída Muito bem Nós não podemos Obrigar uma pessoa A ser um bom pai Infelizmente não Mas podemos Enquanto sociedade Mudar esse papel Fazendo nosso papel De proteção Se eu estou vendo Uma plantinha ali Que está vulnerável Eu posso ir Não é minha responsabilidade Mas eu estou vendo Que está vulnerável Então eu posso Me posicionar Diante disso E proteger essa criança Não precisa esperar Que o pai dela Faça alguma coisa Que a mãe dela O responsável Faça alguma coisa Perdão É necessário Que nós Enquanto sociedade Não aceitemos Todo tipo De violência Que essas crianças Têm se sujeitado Quando a gente Quando a gente Vê Uma família Em guerra Dentro da própria casa E a gente Se cala Nós estamos Permitindo Que essa plantinha Seja pisoteada E depois A gente quer Que essa plantinha Cresce E seja um bom Cidadão De direito Que não Violente ninguém Que seja Protagonista Da história Como Ela aprendeu A ser Pisoteada Às vezes Vai agir Com agressividade Às vezes Vai agir Com pânico Com medo Cada um Vai reagir Da sua maneira Mas foi isso Que recebeu E aprendeu Mas nós Enquanto sociedade Se essa criança Não tem um pai E uma mãe Adequado Uma família Funcional Nós podemos Sim Mudar isso Através Do nosso papel Humanitário Nas redes públicas Trazendo um acolhimento Humanizado Entendendo E olhando Para essa criança E para esse adolescente Com empatia Porque se ele está agindo Com agressividade Ele está reproduzindo Alguma coisa Se essa menina Está sexualizada Demais Ela está Reproduzindo O valor Que ela aprendeu Ali Que o corpo dela Tem valor E nesses Nesses processos Onde a gente Se posiciona Contra Onde nós Mulheres Aqui Representadas Nos portamos De maneira Respeitosa Decente Nos vestimos De maneira Respeitosas E decentes E mostramos Que o nosso valor Não está Na nossa sexualidade Não está No nosso corpo Mas está Naquilo que nós somos O nosso valor É naquilo que nós somos Naquilo que nós cremos Nós Enquanto mulheres Que defendem Os direitos Das outras mulheres Das crianças Nós estamos Ensinando Para aquela criança Que ela tem Um papel ruim Ali na família Mas existe Outro papel Que ela pode Desempenhar Ela pode Ter você Mulher Como referência Inclusive de mãe Porque ela vai ver Como você comporta Com a sua mãe Com os seus filhos As crianças Do projeto As meninas As mulheres Prestam atenção Como eu Me comporto Com o meu marido Como eu educo Os meus filhos Eu sou uma referência E eu tenho Segurança Para ser uma referência Nós aqui Representados Temos segurança Para ser uma referência Homens Que sejam piedosos Homens piedosos Respeitosos Que honram A humbridade Que homens De verdade Ressurjam E quebrem Essa visão De homem Abusador De um homem Violento De um homem Agressivo Um homem Que não tem Domínio próprio Porque para mim As autoridades Aqui da área Da polícia Para mim Uma pessoa Que diz assim Eu não me segurei Ela provocou Para mim Isso é falta De domínio próprio Não sei se vocês Concordam com isso Como assim Eu não consigo Segurar meu corpo Não é? Eu não tenho Domínio próprio Não existe Uma coisa cultural De falar De querer Justificar Um ato De violência Sexual Especialmente Com crianças Justificando Que ele não Tinha como Não fazer Porque ele é Homem Ou seja Está dizendo Eu sou um animal Irracional Não tenho Não tenho controle Sobre o meu corpo Como assim? Homens Não é verdade Isso que a cultura Diz Homens sim Têm controle Eles têm autoridade Eles podem ser Respeitosos Eles podem Amar Seus filhos Suas mulheres Mas esses meninos E meninas Que não têm Essa referência Paterna Precisam ver em vocês Precisam enxergar Em vocês Essa referência Paterna E voltando aqui Na história Em 2016 2017 Nós falamos Para um grupo De pessoas Lá da igreja Que a gente ia Fazer palestras Nas escolas Eram cinco escolas Na época 2017 Ele Mas só isso? Não Vamos fazer isso Ficar grande Vocês precisam ir Nas escolas Nas instituições Não Tem que fazer assim Tem que fazer assado E aí juntou Lá Fizemos uma reunião E nós Falamos ali Sobre o Maio Laranja Sobre estabelecer Uma data E levar isso Para a sociedade E aí a gente Procurou muitas pessoas Inclusive o doutor Virgílio está aqui Eu fico muito feliz E honrada De ele estar aqui Porque ele foi Uma das pessoas Que eu procurei Falei do nosso trabalho Falei sobre o projeto Nova E a proposta Do Maio Laranja E ele falou assim Para mim Que político te apoia Lembra disso? E aí Eu não tinha resposta E ele me sugeriu O Herculano Que já conhecia E sabia que eu conhecia E aí Nessa mesma ocasião A gente já tinha marcado A audiência pública aqui E foi indo tudo Caminhando Com a graça de Deus E as coisas aconteceram E hoje Por conta dessa lei Eu quero agradecer Imensamente A gente tem como Provocar esse assunto Para as pessoas Que estão vivendo Sendo pisoteadas Dentro da sua própria família Essa semana As meninas Que Fiquem em pé Por favor A Rose A Débora O Alex Cadê o Alex? Rapidinho Estou terminando Aqui Olha Essas meninas aqui Bate palmas para elas Gente E o Alex Cadê o Alex? Está lá fora De certo Obrigada Elas estão indo Nas escolas Falar na linguagem De criança Para as crianças Como que elas podem Sobre a autoproteção Para os adolescentes Joaquim Murtinho E aí Essa semana No Instituto João Batista A mãe Vem falar comigo Na quarta-feira Olha Eu achei muito legal Que a minha filha Ela não sabia Que a palestra Ia ter lá na escola Dela E a filha Chegou em casa Falando do assunto E a mãe E a mãe Que nunca tinha Tido a oportunidade De falar Desse assunto Conseguiu dialogar Ali na família Sobre isso Ou seja A gente está provocando Esse diálogo Não só de sociedade De Estado Mas familiar Nós estamos provocando Esse atendimento E esse acompanhamento Esse diálogo Familiar Então Mais uma vez Agradeço a todos Pelo empenho Agradeço a todas As autoridades Que possamos estar juntos Alinhados A esse trabalho Tão maravilhoso Obrigada Obrigado Viviane Vaz Em seu nome Quero saudar Toda a equipe Do Projeto Nova Que realmente Tem sido um parceiro Muito grande Do nosso trabalho Parlamentar Já quero convidar O doutor Virgílio Gonçalves De Souza Júnior Médico pediatra Especialista Em nutrição pediátrica Regulação em saúde E mestre em ciências Da saúde Para ocupar a tribuna Enquanto isso Eu quero saudar Algumas personalidades Que estão aqui Prestigiando Deputado estadual Professor Rinaldo Modesto Grande parceiro Também dessa causa Vereador Betinho Maria Tereza Trades Secretária especial De Junta de Cidadania Da Segov Promotora de justiça Doutora Fabrícia Barbosa Lima Muito obrigado Pela sua presença Ministério público Fundamental Nesta bandeira Nesta defesa Obrigado mesmo Deixando extensivo Um abraço Ao nosso Doutor Paulo César Dos Paz Procurador-Geral De Justiça Ministério público Sempre parceiro Nessa causa Elton Luiz Nasser Mello Presidente da Comissão De Defesa dos Direitos Da Criança e Adolescente Da OAB MS Obrigado Representando também O nosso amigo Mansur Karmouchi Sandra Rodrigues Cruz Coordenadora-Geral Da Escoeze Representando o Conselho O Conselheiro Irã Coelho Das Neves Do Tribunal de Contas Fabiana de Araújo Macedo Delegada da Polícia Federal Minha colega lá do Colégio Dão Boas Feliz demais Ver o seu trabalho Fabiana E na sequência Nós vamos mencionando O nome das demais autoridades E eu já concedo a palavra Por 15 minutos Ao doutor Virgílio Bom dia a todos Bom dia Deputado Herculano Demais autoridades É uma satisfação Estar aqui Por conta Do trabalho Que tem sido feito E a modificação Da realidade Da nossa sociedade A partir desse trabalho De que De que uma forma Ou de outra Todos Nesse momento Passam a fazer parte A partir do conhecimento Nós nos tornamos Responsáveis Por esse conhecimento Desde que ele possa Modificar Condutas negativas Que não são de hoje Particularmente Em relação a abuso sexual Em crianças Não é um assunto Novo Faz parte da sociedade Faz parte Da realidade brasileira E bate a porta De todos nós Com frequência Basta lembrar Que as estatísticas Falam De que Cada Cinco mulheres Uma Sofreu abuso sexual Na sua vida Então é só Nós levantarmos Nessa plateia E pelo número Que nós temos Várias mulheres Poderiam ter sido Ou foram Vítimas De abuso sexual O abuso sexual Faz parte Do rol De violência Doméstica Eu como pediatra Já atendi Dezenas De situações Nesses diagnósticos Então não é Uma epidemia Recente Não é uma Realidade Fantasiosa Faz parte Do dia a dia Dos atendimentos Na escola Nas unidades De saúde Ou nas delegacias Daí A multiplicidade De interesses E de pessoas Que podem Modificar Essa realidade Por isso Aqui Nessa plateia As autoridades Mescladas Com os adolescentes Podem transformar Isso Num novo Momento Para Campo Grande Para nosso Estado Existem Várias formas De abordagem Desde a forma Preventiva Até aquela Punitiva Do infrator Na minha rotina Eu já tive A infelicidade De atender Recém-nascido Jogado na parede Com múltiplas fraturas Recém-nascido Quer dizer Criança Até 28 dias De vida E não foi Uma ou outra vez Já tive Lactentes Que vão até Um ano Dois anos De idade Vítima De abuso Sexual Com violência Com laceração De períneo Região genital Multiplamente Ferida Que Exigiu Cirurgias De reconstituição Estou falando De crianças De quatro meses Cinco meses No entanto Essas aberrações Elas são De forma De pouca estatística Os abusos Com frequência Não deixam Marcas físicas E nós pediatras Quando atendemos Temos que ter Grande tato E fazer a suspeição Dessas agressões Porque elas se repetem Não são uma vez Não são um ato isolado Porque habitualmente O agressor É o pai É o parente É aquele que tem Hierarquia sobre a criança E a criança Desconhecendo o que está acontecendo Fica em silêncio Uma semana Um mês Dez anos Sendo violentada E tendo poucos sinais Quer seja Físicos Ou de comportamento Para essa situação Então A partir do conhecimento Que a plateia Passa a ter Com as várias autoridades Do assunto Aqui expondo Tem que modificar A sua própria percepção Tem que modificar O seu entendimento Da gravidade Que isso tem Porque ontem Vocês viram Uma mulher pedindo socorro Dentro de um ônibus E não houve Uma atenção ideal Nós precisávamos De um herói ali E esse herói Não estava lá Habitualmente É um policial Poderia ser o motorista Poderia ser outro passageiro Mas não houve atitude E pasmo em vocês A justificativa É de que Não houve Agressão física Para se tomar uma atitude Então nós temos Que dimensionar melhor Como eu falei Para vocês Muitas vezes O violentado Não tem marcas físicas Mas foi violentado Aquela mulher Foi agredida De uma forma Ou de outra E estava coada Pedindo socorro E a sociedade Despreparada Não soube tomar uma atitude Naturalmente então A partir do conhecimento Da exposição Da situação Como nós estamos Expondo aqui Muitas vezes Uma violência sutil É uma violência Desproporcional Que vai se repetir E transformar Aquela criança Aquele adolescente Numa vítima De si mesmo Da sociedade E dessa situação De passividade Que muitas vezes Nós encontramos Por falta de preparo Da própria sociedade Então esse momento É um momento De comemoração E não se restringe A um maio Simplesmente A muitos maios A todos os meses A todos os dias Nós somos Trezentos pediatras Nós atendemos Em média Por estatística Quatro a cinco Violências graves Por dia Nesse estado Então é uma coisa Que bate a porta E a atitude Não é do pediatra Especificamente É multidisciplinar São todos envolvidos Inclusive a sociedade Particularmente aqui Representada por adolescentes Na minha adolescência Eu não tive uma palestra Sobre isso Então meu conhecimento É limitado A atividade médica Por exemplo Mas vocês Adolescentes Modificam O seu comportamento A partir desse aprendizado Para melhor Vamos cuidar melhor Da nossa plantinha Como a Viviane falou Então a nossa plantinha Tem que crescer Enorme Com frutos E essas sementes São vocês Adolescentes Particularmente Cuidadas Por nós Homens de bem Que Privilegiam As suas Modificações De comportamento Em prol Da próxima geração Ou das próximas gerações É importante Enfatizar Que cada um Pode modificar A sua realidade Ao redor Mas muitos De vocês São formadores De punião Em redes sociais A rede social Hoje É uma comunicação De modificação Imediata De comportamento Então não há Como banalizar Violência sexual Quer seja Com contato físico Ou não A pornografia Banalização Do sexo Falar de forma Pejorativa Depreciar Anunciar Ou banalizar Atividade sexual Bizarrices Sexuais São o dia a dia Sem necessariamente A execução De um ato Criminoso É igual A banalização Da violência Em relação Aos jogos Violentos Que são Script Muitas vezes Para ações Suicidas Ações de violência Como nós vimos Recentemente No Brasil E pelo mundo Afora Então temos Que modificar Isso Modificar Através Do comportamento Positivo Como hoje Estamos comemorando A evolução Desses conceitos Para não ser Mais A frequência Que é Recentemente Há poucos anos Atrás Em Curitiba Nós tínhamos Muita notificação De violência Física Sexual Dessas situações Mais graves E pouca Negligência Pouca Notificação De abandono Porque parece Que é uma Situação Comum Como a Viviane Falou O homem É violento Porque é violento E justifica-se Dessa forma Culturalmente Não O homem Não é violento Senão nós não estaríamos Aqui discutindo isso Nós somos Construtores Da paz O brasileiro É pacífico E defende A paz Não é violento Por razões De nascimento Ele é pacífico E prima Pela situação De amor Porque somos Cristãos Somos tementes A Deus E essa realidade Hostil Tem que acabar Por modificações De comportamento As leis brasileiras São bastante Enfáticas Elas criam Protocolos De atenção De punição E de educação Então por isso Eu me sinto à vontade E conclamo vocês A participarem De forma efetiva Desse projeto Que o deputado Herculano Levantou Escreveu E é política Pública Nas várias instâncias Que aqui estão Desde a polícia Até os educadores Quer seja público Quer seja privado Então nós somos Um verdadeiro exército De enfrentamento Dessa realidade Não devemos Mais tolerar Um grito De socorro Sem uma atitude Estruturada Nós temos Como reagir E a reação Está feita Estamos todos De parabéns Essa é a minha fala Muito obrigado 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 doutor Obrigado doutor Virgílio Grande parceiro Grande amigo Uma pessoa que tem Nos orientado Bastante Na formulação De políticas públicas Muito obrigado Tem ido a campo Tem saído Do consultório E ido Para o debate Para o enfrentamento Quero agradecer muito A parceria Que já é antiga Doutor Virgílio Muito obrigado E nós Vamos abrir Nesse momento A palavra Para os componentes Da mesa Que disporão De até 5 minutos Para as suas intervenções Lembrando Que nós faremos Dessa audiência pública Um documento Um encaminhamento Para que A gente possa Melhorar As condições De proteção Das nossas crianças Nas diversas áreas No judiciário No legislativo No executivo E a presença E a participação E a fala De vocês É muito importante Eu quero Convidar agora A Luciana Zambuja Secretária especial De cidadania Da SEGOV Que nesse ato Representa O governador Reinaldo Zambuja Para a sua Saudação Bom dia A todas as pessoas Que aqui se encontram Eu gostaria De agradecer Ao amigo Deputado Herculano Borges Pelo convite Que foi feito A mim E que depois Chegou ao governo Do estado Para o governador Reinaldo Que me pediu Que trouxesse A todos vocês Um compromisso Que é pelo Firme enfrentamento E pelo fim Pelo combate A todas as formas De violência Então Herculano Um parabéns Também Do governador Reinaldo Que esteve conosco No lançamento Da campanha Na semana passada Cumprimento Cumprimento Toda a mesa Aqui em nome Da desembargadora Elisabeth Cumprimento Aqui todo o plenário Em nome Da Viviane Viviane Suas palavras Foram Acalentadoras Porque a gente percebe Que apesar De todo o sofrimento De toda a crueldade Por trás dos abusos Da exploração sexual De crianças Tem um projeto nova E tem uma saída Doutor Virgílio Eu comentava aqui Com o deputado Herculano Que se o senhor Não terminasse de falar Ia esgotar toda a nossa fala O senhor foi brilhante Abordou De forma bem objetiva Todo esse ciclo da violência Que nem sempre Ela é evidente Ela é aparente Mas ela viola direitos De crianças e adolescentes Nós temos O caso Araceli Que é de maio de 73 Um caso emblemático Que motivou as campanhas No Brasil Nos estados E nos municípios Pelo combate A todas as formas De prevenção De proteção E de punição A violência sexual O abuso E a exploração sexual Deputado Herculano E aqui a sua iniciativa No estado do Mato Grosso do Sul Nos acalenta também Porque é preciso Que a gente fale Sobre a violência Para que a gente Possa fazer esse enfrentamento E o vereador E o vereador PAP Aqui em Campo Grande Levando na capital Na Câmara Nos bairros Também para outros municípios Esse modelo de lei estadual Que eu conversava Que assim como nós temos Com o deputado Rinaldo A campanha do Maria da Penha Vai à escola A campanha do Agosto Lilás De prevenção A violência contra a mulher É preciso falar Para esse público Que está aqui Para jovens Para adolescentes Porque vocês vão fazer Estudantes de hoje Uma nova sociedade De não violência No amanhã A gente não pode ter Como natural Como tolerável Nem como aceitável Nenhuma das formas De violência doméstica Que atinge Aquele segmento Mais fragilizado No seu lar Naquele lugar Em que deveriam Estar mais protegidas Nossas crianças Nossas mulheres E as pessoas idosas E quando a gente fala Deputado Do cuidado E da proteção Às nossas crianças Nós precisamos também Fazer um recorte De gênero Porque o maior número De crianças e adolescentes Abusados Violentados Explorados São meninas São mulheres Quase 80% A gente precisa Fazer chegar Às comunidades indígenas Onde lamentavelmente Existe Um abuso sexual Exploração sexual Contra crianças E nós precisamos Fazer chegar Também Às comunidades Ribeirinhas Onde nós temos Meninas De 11 12 13 anos Que acham Bonito Ir no exemplo Do que elas veem De se permitir Ser exploradas Sexualmente Nós precisamos Falar para essa Juventude Isso não é O correto Nós precisamos Resgatar Princípios e valores De respeito De dignidade De cidadania Em Mato Grosso do Sul Secretário Barbosa Coronel Barbosa 81% 81% Dos registros De bolestim De ocorrência De estupro Em 2018 Foram contra Crianças e adolescentes Doutor Elton Só contra crianças De 0 a 11 anos Foram 43% Dos B.O.s A gente não pode Como Estado Como Poder Público Achar que isso Pode ser tolerável Nós não podemos Doutor Virgílio Abrir a porta De um ônibus Quando tem uma mulher Pedindo socorro Então, deputado Herculano Governo do Estado Transversaliza A questão Da garantia Do sistema De proteção Das crianças e adolescentes Nós temos Assistência social Na SEDACH Nós temos A segurança pública Na SEJUSP A educação Nós temos Nas oito pastas Da cidadania Que nós temos Esse enfrentamento É preciso Que ao lado do senhor Aqui representando O legislativo Doutora Elisabeth Representando o judiciário Nós representando O executivo Paula A gente precisa Que além dos poderes Legalmente constituídos A gente tem A sociedade civil Engajada Nessa luta Que é de todos nós A criança E o adolescente Pelo ECA São prioridade absoluta São pessoas Em desenvolvimento Em situação peculiar De desenvolvimento Nós precisamos Considerar isso Em todas as políticas Que forem feitas E em todas as formas De tratamento É responsabilidade De todos nós Levarmos os três P's Que a gente tem Na violência doméstica Contra mulheres A gente também Precisa ter Quando falamos De prevenção Ao abuso E exploração sexual De crianças e adolescentes A proteção Dessas crianças e adolescentes Que já tiveram Seus direitos violados E precisam ser Amparadas e acolhidas E a punição Que é tão bem feita Aqui em nosso estado Pela polícia civil Pela polícia militar E aqui o nosso Cumprimento especial A delegada Marília Que já atuou na DEAN Na defesa das mulheres E hoje também Conduz a DPCA Uma iniciativa Que o governo do estado Teve Que é da política Para a mulher E também A criança e adolescente Eu não poderia Deixar de lembrar Deputado E já encaminhando Para o final Foi a inauguração E a construção Da sala Lilás No IML De Campo Grande Quando o doutor Virgílio Fala que tem crianças De quatro meses Vítimas de violência Nós precisamos lembrar Que todas as pessoas Vítimas de violência sexual Têm que fazer Um exame de corpo de delito Eu não imagino Algo pior Do que depois da violência Você ter que se deixar Ser tocada E explorada Por uma outra pessoa Que você não conhece Que você nunca viu Num ambiente De instituto médico legal Então o governo do estado Com essa preocupação Criou a sala Lilás Dentro do IML Também com a parceria Do deputado Rinaldo No apoio A política da mulher E da sedaste Do governo do estado É uma sala acolhedora Tem brinquedo Tem uma banheirinha Para trocar a criança Tem um sofazinho Tapete Uma flor Um cartaz Um bichinho Porque isso importa Quando a gente rompe As nossas barreiras E faz a denúncia E a gente também aceita Doação Secretário De bichinhos De brinquedinhos De algumas roupas Até Que vocês possam levar Lá para o mall Porque às vezes A criança chega Levada pelo conselho tutelar Sem nenhuma roupa E ela já vai ser Afastada da família A gente precisa Dar um pouco mais De conforto É uma campanha Parabéns pelo trabalho Desenvolvido Com certeza Essa soma de esforços Vai ser fundamental Para colocarmos O nosso estado Num patamar Favorável Na defesa Da criança Adolescente Quero convidar agora O coronel Que é o OPM Ari Carlos Barbosa Secretária de Junto De Segurança Pública E de Justiça Do nosso estado Bom dia Bom dia a todos Quero aqui fazer Um cumprimento Ao deputado Herculano Borges Primeiro Parabenizado Pela Pela iniciativa Pela Pela Essa audiência Pública A doutora Luciana Zambudio Falou quase todas As minhas falas Mas Mas Sobrou alguma coisinha O secretário Por isso ela falou Eu quero falar primeiro Também Também Eu prestei bastante A atenção Nas palestras Da doutora Viviane E do doutor Vigílio Eu vi Que foram Foram palavras Simples Mas de muito significado Uma conversa Bem franca Com relação Ao tema A nossa Secretaria de Segurança Pública Ela Ao final De tudo Que acontece Na violência doméstica Ela que abarca Esse Esse tipo De trabalho Porque ali Nós temos A prevenção E a repressão E nós estamos Fazendo um trabalho Junto A Casa da Mulher Brasileira Junto As DPCAs Junto A Polícia Militar Junto A Polícia Civil Junto Ao IML Para que esse atendimento Ele seja mais Humanizado Ele seja mais Seja menos traumático Para a vítima Da violência doméstica E da exploração sexual Nós temos que ter Um olhar Muito especial Para as ações Das nossas crianças Esse tipo de crime Ele dá Ele dá Ele dá Sinais Assim como O uso De entorpecente Na adolescência Assim como O bullying Assim como A depressão Ela dá sinais E nós precisamos E nós precisamos Entender Esses sinais Onde nós temos Esses sinais Com bastante Com mais Veemência É na escola A escola Ela tem um papel Fundamental Na 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 ilustração Dessas 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 Ocorrências Na notificação Desses fatos Que o professor Ele está muito ligado Ao aluno Ele está Muito próximo Ao aluno Então ele Ele verifica ali O comportamento Do aluno Ele fala Algumas coisas Que em casa Ele não fala Infelizmente Eu não sei Se a escola É o Ele se sente Mais à vontade Para falar Porque está no meio De amiguinhos Está no meio De uma pessoa Que dá atenção Então a gente tem Que ter essa Essa visão Junto às escolas Eu falava Com a doutora Paola Para que a gente Possa fazer Um protocolo Junto aos nossos Atendimentos Junto ao nosso Projeto Da escola segura Junto aos nossos Projetos sociais Florestinha Proerde Banda musical Onde envolve As crianças E adolescentes Nós precisávamos Ter um protocolo Para atendimento De como tratar Essas Ocorrências Então A nossa secretaria Ela vem Se 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 ajustando Para isso Ela não tem Não acha Que isso É o melhor Atendimento Mas nós estamos Melhorando Estamos trabalhando Para que isso Seja Facilitado Para as pessoas Que as vítimas Elas tenham Um atendimento Diferenciado E que possam Encorajar As pessoas A denunciarem Posso encorajar As mães As crianças A procurarem As delegacias A procurar A casa Da mulher brasileira Usar o 190 O 190 É o telefone Que Todo mundo tem Na cabeça E é onde Você tem O primeiro Atendimento Esse Ele é 24 horas Hora que você Ligar Tem gente Para atender E aí A gente Procura Dar um Atendimento Especial Diferenciado Com esse Com essa Notificação Que chega Nas nossas Instituições Então Quero parabenizar O Herculano Parabenizar A mesa Vou deixar Algumas coisas Para a doutora Marília Falar Que ela tem Muito mais Conhecimento E muito mais Propriedade Para falar Do assunto Que ela é Delegada Da infância E da adolescência Do DEA Então Obrigado Pela oportunidade A nossa secretaria Ela está à disposição Somos parceiros Somos Acho que a primeira A primeira voz Que as pessoas Procuram É a segurança Pública Então Somos parceiros Obrigado Tenham todos Um bom dia Obrigado Coronel Ari Um abraço Para o nosso amigo Antônio Carlos Videira Secretário de Segurança Essa questão Do protocolo É muito importante Nós já estávamos Ali Conversando Doutora Sobre o protocolo De atendimento Eu creio que já É um encaminhamento Dessa audiência Pública Algo Para que a gente Possa Ter como direção Para quem está Lá na ponta Nas escolas Para saber Exatamente Como agir Em caso de abuso Sexual Quero convidar A psicóloga Paola Nogueira Lopes Para sua saudação Ela que é a gestora Do núcleo de psicologia Educacional Da Secretaria de Educação Do nosso estado Ok Bom dia 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 de violação de direitos. Como a gente faz um trabalho sistemático durante todo o ano, e não só, eu vou falar das questões de violência em maio, as questões de suicídio em setembro, enfim, dentro das escolas da rede estadual de ensino, nós estamos em um trabalho contínuo para garantia de direitos. Então, para que a escola funcione como lugar de proteção de direitos, se faz necessária articulação com os serviços ofertados pelas unidades da rede sócio-assistencial. Para complementar o trabalho desenvolvido pela equipe educacional. Porque a escola, por si só, não vai dar conta do recado. Nós precisamos dividir essas responsabilidades. Bem como disse aqui o secretário de Segurança, secretário de Segurança, com relação a que na escola, que realmente acontece essa denúncia espontânea, na escola onde é observada a mudança de comportamento, a necessidade de instrumentalizar essa escola para saber como é que eu vou dar os devidos encaminhamentos. Pensando nessas demandas, que são realmente... Eu atendo lá dentro do meu núcleo, as escolas, as orientações. Como é que a escola vai saber o que fazer? Então, nós já fizemos algumas rodas de conversa com a doutora Marília, o ano passado, de orientação para esses diretores. E, dentro dessa demanda, nós criamos manuais da rede de atendimento e manuais sobre a questão da proteção e da violência. Então, nesses manuais, nós temos esses protocolos de encaminhamento. Nós elaboramos modelos de encaminhamento e o fluxo de encaminhamento. Se eu recebo essa criança observando, ou ela mesmo vindo a contar sobre o que aconteceu, o que eu faço? Então, nós criamos um fluxo desse atendimento. Então, as escolas da rede estadual de ensino têm uma ficha de notificação da violação de direitos, onde, nos casos de violência, o que fazer? Então, o encaminhamento para o conselho tutelar e o encaminhamento para a delegacia especializada. No caso, aqui em Campo Grande, nós temos a DPCA, mais no interior, a unidade policial da cidade. Então, todas as escolas da rede estadual têm um protocolo já de atendimento. Por quê? Nós precisamos criar uma única fala aí. Não tem que ter dúvidas nesse caso. Chegou um caso de denúncia ou chegou um caso de observação, e, como bem disse aqui a mesa, na maioria dos casos é a família, eu não preciso nem chamar a família, eu aciono o conselho tutelar e aciono a delegacia. O conselho tutelar que vai fazer essa garantia e restabelecer a questão da garantia de direitos. Então, nós estamos fazendo um trabalho sistemático, estamos chamando esses diretores para uma conversa, sempre que possível, para estar orientando. Na dúvida, na dúvida, pergunte, estabeleça a rede, acione a rede. Nós orientamos também, como bem falado aqui, a questão da rede, de protetiva. Fazemos parte da rede, o ECA garante isso, fazemos parte da rede. E o que nós precisamos fazer? Diretor, conheça quem é o seu conselheiro tutelar, conheça quem te atenda, faça essas parcerias. Então, a Secretaria de Estado de Educação tem fomentado essas discussões nas escolas, tem pedido para que a direção da escola conheça a sua comunidade. E, a partir daí, dar os encaminhamentos necessários e efetivos nesses casos. O papel da denúncia é prevenir a ocorrência de novos casos e reassegurar a proteção das vítimas. Nós precisamos, enquanto a Secretaria de Estado de Educação, estabelecer e fortalecer as nossas ações. Nós precisamos pulverizar a nossa fala, que é o que está acontecendo aqui. Então, hoje, nós sabemos que temos um fluxo desse atendimento, já está acontecendo. Então, nós temos uma ficha de notificação, nós temos manuais de orientação, tanto em relação à rede de atendimento, quanto à questão da violação de direitos. Nessa violação de direitos, nós colocamos, inclusive, a evasão escolar. A evasão escolar. Hoje teve uma alteração, onde 30%, dos 50% do quantitativo, eu já tenho que informar. E fortalecendo essa escola nessas ações que ela pode fazer com relação à parte pedagógica, Luciana. Precisamos, sim, ir nesse fortalecimento. E a discussão e o fomento é necessário, e não só em maio. Então, nós iniciamos já um trabalho contínuo. O governo de Estado, a Secretaria de Estado de Educação, tem essa preocupação. Os marcadores temporais, como o maio, eles são necessários para dar visibilidade. Para dar visibilidade. E para continuar o assunto. Eu espero, jovens, que vocês levem a experiência de vocês para a sala de aula e criem depois uma roda de conversa sobre o assunto. Porque muitos dos casos que acontecem é nessas situações que falam poxa, isso está acontecendo comigo ou está acontecendo com o meu vizinho ou está acontecendo com alguém que eu conheço. E eu tenho como ajudar. Porque a gente, às vezes, fica perdido de como ajudar, como fazer o que fazer. Bom, então eu finalizo a minha fala, que a Secretaria de Estado de Educação coloca-se à disposição para orientações, para socializar esses manuais e para fortalecer com relação à rede de atendimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Paula Nogueira, gestora do Núcleo de Psicologia. Obrigado pelas informações. Eu fico feliz em saber que já o protocolo já está sendo feito, o fluxo de atendimento, isso é fundamental para dar encaminhamento correto. Quero cumprimentar meu amigo, colega de parlamento, Coronel Davi, que tem uma lei muito importante, daqui a um pouquinho ele vai falar também, que é do Cadastro Estadual de Pedófilos. Ele vai, é uma lei já sancionada pelo governador, daqui a um pouquinho o Coronel Davi vai ter a oportunidade de falar sobre. Quero saudar Salete Marinho de Sá, superintendente de Política e Assistência Social da SEDAS, delegada de Polícia Franciele Candote, adjunta da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, Otão Pereira de Almeida, presidente da Federação das APAES, Nátia Aparecida Yala, chefe da Divisão Psicossocial, superintendente de Assistência Socioeducativa, Celso de Oliveira de Almeida, Silvana Luciana Ferreira, presidente do Projeto Segunda Casa, pastor Roberto Aguiar, da Igreja Presideriana Renovada, senhora Sueli Gomes, presidente do Fórum de Assistência Social, Luciano Cervantes, gestor do Programa de Sensibilização ao Combate a Abuso de Crianças e Violência à Mulher nas Indústrias do Mato Grosso do Sul, Thais Fontoura, gestora do Programa de Sensibilização ao Combate ao Abuso de Crianças e Violência à Mulher nas Indústrias. Quero também destacar, mais uma vez, a professora Marlene Espósito, que é articuladora estadual do projeto Fronteira Instituto Aliança com Adolescentes, que realiza trabalho de enfrentamento contra a violência sexual de adolescência. Após a fala da mesa, também vai ter o tempo para a sua saudação. Já quero convidar, rapidamente, ganhando tempo, a nossa delegada de polícia da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, e a doutora Maria de Brito, que é uma grande parceira das crianças e da adolescência do nosso Estado. Bom dia a todos. Quero parabenizar e cumprimentar as autoridades, parabenizar o deputado Herculano Borges pela iniciativa, a Assembleia Legislativa pela promoção do evento. E, como já foi dito, sou a delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, que faz parte da Polícia Civil, o órgão responsável pela investigação, instauração de procedimentos, para apuração dos crimes praticados. Com relação aos delitos que aporta a nossa delegacia, a nossa delegacia funciona de segunda a sexta durante dez horas diárias, com fluxo intenso. Aproximadamente, nós fazemos a escuta e o depoimento especial agora de aproximadamente sete crianças diariamente. Essa é a média nossa. Quer dizer, considerando que nós levamos aí uma hora com cada criança somente na oitiva, são sete horas diárias seguidas de atendimento direto à criança. Somente no mês passado, a título exemplificativo, a DPCA encaminhou 235 procedimentos à Justiça, noticiando e apurando as mais diversas formas de violência, seja ela sexual ou não, as violências físicas, a entrega de bebida alcoólica ou de substância que cause dependência física ou psíquica. Daí a importância dessa temática, da gente trazer esse tema que tem que pontuar todos os dias as conversas dentro de casa, as conversas e a educação na escola. Ninguém está seguro, nenhuma criança e adolescente está seguro. Eu falo que, antigamente, a nossa avó falava assim, não fica aí no portão, não aceita a bala, não pega a bala que ele vai passar a acabar. Hoje a bala está dentro de casa. A gente entrega um tablet, um celular para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E o tio da bala está atrás das telas. A gente sabe que o mercado de pornografia, infanto-juvenil, movimenta anualmente 5 bilhões. É um dado significativo que revela, além de tudo o que já foi dito aqui, porque a grande maioria dos crimes que a gente tratou, a conversa que a gente teve aqui, a gente ficou falando focado nos crimes praticados pelos familiares. Realmente, é diuturnamente. 90% dos estupros de vulneráveis são praticados pelos familiares, e aquele que deveria proteger é o algoz da criança e do adolescente. Infelizmente, ainda, nós temos muita subnotificação para a gente perceber que essa é a segunda maior violência, o maior tipo de violência. E está agregada ainda a nossa violência de gênero, porque a gente sabe também que a grande maioria das vítimas são as meninas. Então, 80% dos casos envolvem as meninas. Voltando ao assunto da internet, que é um outro lado dessa temática, a gente sabe que 300 milhões de reais refere-se somente à questão de movimentação de material pornográfico, de vídeo e foto. Da importância da educação digital. Além da educação sexual, no que se refere a saber o que é intimidade, quem pode te tocar, quando pode te tocar, em que momento, nós também temos que falar cada vez mais da educação digital. Daí nós estamos falando aqui para uma plateia de adolescentes, nativos digitais. Enquanto nós, e eu me coloco também nesse contexto, nós somos os analógicos. há muita dificuldade das famílias em controlar, em saber como fazer, em saber como tratar essas questões. Então, esse é um papel da sociedade, do Estado e da família. E nós temos que cumprir esse papel em forma conjunta. Porque o que eu digo na minha delegacia, aos meus servidores, à minha equipe, inclusive quero parabenizá-los, porque a tarefa diária na DPCA é muito árdua, é que a gente não pode falhar. Por quê? Quando aquela criança e aquele adolescente chegou à nossa unidade policial, a sociedade já falhou, a família já falhou, e o Estado já falhou, de alguma maneira, também. Então, nós não podemos falhar. Nós temos que agir com precisão para que aquela criança, aquele adolescente não seja vítima de outras violências e também que aquele algoz não atinja outras famílias. Então, a gente tem que destacar esses dois pontos. Destacar ainda, gente, que pedófilo, e eu não gosto dessa terminologia, porque ela é uma terminologia médica, quando a gente fala pedofilia, parece que nós estamos tentando justificar. A gente já cai lá na loucura, a gente já parece que nós estamos tentando justificar. Então, eu não gosto muito, mas é uma terminologia que todo mundo entende. Ela engloba a série de crimes que podem ser praticados contra as crianças e os adolescentes. mas a gente sabe que esse algoz não tem perfil. Ele está em todos os lugares. Dos palácios às favelas. Então, todo cuidado é pouco. Apesar dos esforços da justiça, nós participamos de várias operações, na tentativa de traçar esse perfil, cada vez mais a gente percebe que esse perfil não existe. e a tentativa é de traçar o perfil para que a gente possa implementar outras políticas de segurança mais efetivas, que, infelizmente, a gente percebe que está pulverizado. É importante essa integração, na data de hoje, colocar a Polícia Civil, especialmente a DPCA, à disposição de todos. Já recebi todos praticamente aqui da mesa, na discussão de protocolos, fluxos, para que a gente possa não revitimizar, fazer o atendimento humanizado e receber cada vez mais notícias de crime para que a gente possa fazer a devida apuração. A DPCA também recebe denúncias, além do DISC-100, todos são encaminhados para apuração, para a DPCA, nós também recebemos denúncias anônimas via telefone. O nosso telefone é o 3323-2500, está à disposição de todos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marília. E, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. Ano passado, eu estava comentando com a nossa desembargadora que foi desarticulada, uma grande rede nesse período. Então, é fruto do trabalho de vocês, estão de parabéns. Quero convidar o doutor Eugênio Luiz Damião, defensor público, para a sua saudação. Na sequência, vereador PAP, Paulo José, nossos desembargadores, todos os nossos deputados que aqui estão e todo o nosso plenário especial. Bom dia, doutor Herculano, ou deputado Herculano Borges, a quem eu cumprimento a todas as autoridades que estão aqui na mesa, sejam elas também no plenário, sejam elas civis, militares, a todos os representantes de órgãos públicos e da sociedade civil também, e aos estudantes, professores e coordenadores da escola que aqui estão presentes. Em nome do defensor-geral, doutor Luciano Montale, nós agradecemos o convite e pessoalmente eu tenho que agradecer a vossa excelência, que todos os anos lembro particularmente da minha pessoa, porque eu sou defensor da infância, do núcleo da infância e juventude, da capital. E eu quero dizer a vossa excelência, deputado Herculano, o senhor está de parabéns, porque existe um dispositivo na lei brasileira que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, porque essa lei, mesmo que não é lida, ela é publicada para todos terem ciência. mas o Brasil é um país que ele tem uma gama muito grande de leis que são instrumentos verdadeiros de regulamentação da vida ou de regulação da vida social. O que nós precisamos e o que o senhor está fazendo com esse maio laranja é trazer à sociedade o conhecimento do problema que está na lei para a sociedade discutir. E é esse fator que é preponderante na sociedade brasileira. Trazer o conhecimento à lei para as escolas, para a sociedade discutir sobre abuso e exploração sexual. É assim que se formam opiniões. É assim que se forma a capacidade de pensar e também de discutir sobre os problemas sociais que afetam a sociedade brasileira. O seu maio laranja ou nosso maio laranja de todos ele não é eles são 12 meses ele é 12 meses. Aqui o governador ele editou a lei em dezembro então é dezembro maio laranja fevereiro maio laranja e assim por diante isso é de grande valia. Então para terminar nós temos no estado brasileiro uma gama muito grande instituições voltadas à proteção. São os conselhos tutelares tem a segurança pública na área da polícia militar polícia civil tem o ministério público tem a defensoria pública tem o judiciário então e tem as ONGs a sociedade civil também de proteção e o que nós precisamos é fazer com que as pessoas conheçam e saibam da existência dessas instituições para que possam realmente fazer valer os itames da lei então quero parabenizar porque a grande escola do debate é a educação é na escola que nós formamos opiniões é na escola que nós formamos pensamentos mas não pensamentos direcionados mas pensamentos pensados tirado da discussão das ideias então a defensoria quer agradecer ao convite estamos juntos nesse combate é contra esse mal que compromete a sociedade brasileira vimos ontem eu li uma matéria que 35% dos adolescentes acima de 14 anos estão fora da escola no Brasil agora a nossa educação é exclusiva ela exclui por quê se você tem um um você mora na cidade você tem um irmão que mora na fazenda com a sua família e ele tem que deixar o filho ou tem que pedir para fazer você fazer a matrícula do seu sobrinho se você não tiver guarda não for pai ou mãe a educação não faz enquanto no Japão na Alemanha o governo no dia que completou a idade escolar o pai não fez a matrícula o emissário do governo faz a matrícula e chama o pai para dizer por que você não fez vou te responsabilizar agora aqui não você é é tem a guarda da do seu sobrinho não então o pai dele tem que vir fazer é a obrigação mesmo do estranho levar uma criança para se matricular na escola e por que nós temos esse impedimento legal isso é um absurdo isso tem que acabar porque a escola é direito de todos e dever também não só do poder público mas de todos também de ir para a escola um dever corresponde ao direito então é isso que nós precisamos proteger mais as nossas crianças quer dizer e os nossos adolescentes e não estigmatizá-los de outras questões né quando chega uma determinada idade por uma deficiência do estado uma desestruturação da família ele tenha momentos difíceis na vida dele então a defensoria pública está junto com assembleia legislativa e principalmente nesse maio laranja muito obrigado que Deus proteja o senhor e a todos obrigado doutor eugênio obrigado pela parceria nesse grande movimento quero convidar o vereador papo que representa a câmara de campo grande e autor da lei municipal para a sua ação bom dia bom dia bom dia muito bom quero inicialmente cumprimentar o meu amigo deputado Herculano Borges e trago aqui já o cumprimento também do professor João Rocha presidente da câmara municipal que te parabeniza Herculano pela lei do maio laranja aqui na assembleia legislativa de Mato Grosso do Sul e falo também em meu nome da alegria e do privilégio de poder também replicar essa lei tão importante no âmbito municipal quero cumprimentar a eu ia fomentar a Luciana Zambuja aqui ela não está mais aqui do meu lado ela foi dar a entrevista mas em nome dela cumprimentar todas essas mulheres da mesa que na minha avaliação são protagonistas da sociedade e verdadeiros valores a serem seguidos exemplos a serem seguidos quero cumprimentar de forma especial doutor Virgílio que é um prazer sempre ouvi-lo e a nossa querida Viviane Vaz que é uma idealizadora desse projeto e é importante quando a sociedade civil ela provoca o poder público e nós legisladores somos essas pessoas que devemos ouvir aquilo que acontece no âmbito social para trazer e formular uma lei essa é a ideia do legislativo funcionando na sua plenitude quero também aqui cumprimentar a diretora Adriana Borges e em seu nome cumprimentar todos os alunos do colégio ABC e CBA e eu tinha visto ali também o meu querido amigo Ademar Linares que é o Ademarzinho também em nome dele cumprimentar todos os alunos e professores do colégio ABC e CBA e as demais autoridades deputado Rinaldo deputado coronel Davi cumprimentar em nome de vossas excelências todas as autoridades aqui representadas nesse plenário especial bom eu ouvi todas as falas até agora e todas elas me traz uma indignação de do momento em que nós vivemos enquanto sociedade e eu vejo uma audiência pública sempre com a intenção de reflexão e se no teu coração não for tocado cada uma dessas mensagens então não valeu a pena nós estarmos aqui nós vivemos uma sociedade hipócrita essa é a verdade do pai que sorri na rua cumprimenta o vizinho abraça um abraça outro amistosos com um com os outros mas quando fecha a porta de casa agride a esposa chuta o cachorro o gato quebra as coisas dentro de casa mas quando põe a cara pra fora no seu emprego ele é moral ele fala bem ele posta ele posta coisa na internet né ele replica reposta as mensagens morais éticas mas dentro de casa a hora que está escuro ele sai do seu quarto entra no quarto do seu próprio filho ou filha e abusa isso é hipocrisia e se essas mensagens que nós ouvimos aqui hoje se esse vídeo que foi passado eu já assisti ele acho que quatro ou cinco vezes e todas as vezes que eu vejo aquele vídeo e eu sei que o final a atriz vai dizer que não é uma história dela mas eu tenho vontade de chorar toda vez que eu ouço e vejo aquele vídeo e um comportamento social só é transformado mediante um confronto quando a gente se se depara com a realidade porque senão a gente vive fantasia na minha casa tudo bem meu pai é ótimo mas e na casa do meu vizinho e no meu colega de escola nós vivemos de forma hipócrita e muitas vezes egoísta quando esse problema não me atinge pessoalmente e nós sabemos que os abusos a crianças e adolescentes como bem falou doutor vigílio não deixa marcas talvez no corpo mas a gente sabe que desconstrói o ser humano e essa pessoa que poderia ter experimentado sexo de forma plena com prazer com felicidade para depois gerar os seus filhos num ambiente familiar saudável ela teve a sua primeira relação sexual de uma forma deplorável e essa pessoa nunca mais pode ser recuperada e a sua visão a respeito do sexo ficou completamente deturpada todos nós estamos aqui hoje somos responsáveis como também disse doutor vigílio pelo conhecimento que agora nós temos aqui nós temos adolescentes jovens moças e rapazes que possuem cada um de vossas senhorias aí um celular estou correto ou não alguém aí tem um celular tem ou não ah bom só duas pessoas tem eu também tenho e o celular pode ser uma ferramenta de você contribuir com aquilo que você está ouvindo aqui hoje de você repercutir cada uma dessas falas de você fazer o seu próprio juízo hoje daquilo que você ouviu e fazer um belo de um post hoje no seu facebook no seu instagram porque com certeza diversos dos seus amigos vão te chamar no inbox para dizer como que é isso como que eu faço aonde que eu denuncio aconteceu comigo tem casos que eu já presenciei e ouvi onde o pai abusava do irmão mais velho e depois ele abusou do irmão mais novo e depois abusou do irmão mais novo três irmãos e o irmão mais velho ficava desesperado porque ele sabia o que iria acontecer com os outros irmãos e quando ele chegou numa idade o pai parou de abusar dele mas continua abusando do irmão menor agora você imagina qual que é o tipo de vida que essa pessoa vai ter sabendo que aquela mão que deveria abraçar e fazer carinho é a mão que tira o sentimento de pureza de uma criança é a mão que agride então senhoras e senhores alunos pais pessoas da sociedade autoridades aqui vocês estão conhecendo parte da rede de proteção pública que tem tido seus esforços mas enquanto a gente não mudar a cultura da sociedade em relação a pais e filhos se a gente não se a gente não curar a orfandade que vive essas pessoas do seu relacionamento com os pais e da sua visão de sociedade nós vamos repetir essas audiências com números cada vez maiores e com as pessoas cada vez mais sendo vitimizadas a respeito do abuso e da exploração sexual mais uma vez agradecer pelo privilégio de fazer parte dessa seleta mesa deputado Herculano de ouvir tudo o que eu ouvi hoje e a nossa audiência hoje à tarde às 14 horas na Câmara Municipal do mesmo tema e levo comigo informações riquíssimas mas mais do que isso o desejo de mudança porque se a gente não for provocado a mudar então a gente vai continuar da mesma maneira um forte abraço que Deus abençoe a todos obrigado vereador eu sou daqueles que estão daqueles que estão à mesa o único representante da sociedade civil no meu caso da sociedade civil religiosa nós trabalhamos há 25 anos há mais de 25 anos com a capelania prisional temos um trabalho de excelência realizado no estado de Mato Grosso do Sul há mais de 25 anos com a capelania hospitalar e eu estava me perguntando por que estamos apenas um ano trabalhando com capelania escolar por que demoramos tanto para entrar dentro das nossas escolas se já estamos há tanto tempo nos presídios há tanto tempo nos hospitais já estamos há oito anos trabalhando com capelania policial dentro da polícia civil do estado de Mato Grosso do Sul e há tão pouco tempo começamos a formar multiplicadores o trabalho que eu exerço o nosso trabalho a nossa responsabilidade é a formação de multiplicadores a sociedade civil no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes ela tem no meu ponto de vista duas funções básicas que é a prevenção e a denúncia nós temos que formar pessoas para se prevenirem do abuso sexual e formar pessoas para se prepararem para a denúncia nós ouvimos aqui o relato do doutor dizendo sobre o incidente de ontem dentro do ônibus e nós não vimos a denúncia porque as pessoas tem medo porque tem insegurança e o meu trabalho é exatamente esse de formar multiplicadores que tenham coragem de falar de prevenção e coragem para levar aqueles que estão sofrendo o abuso à denúncia e então nós estamos já há mais de um ano trabalhando com a formação de capelães escolares pessoas que na nossa turma 80% já trabalham em ambiente escolar já tem uma formação pedagógica em alguma área pedagógica e que sentiram a necessidade de se capacitar melhor para cuidar de coisas novas a nossa sociedade hoje muda tão rapidamente coisas novas acontecem tão rapidamente e até mesmo os abusadores e os exploradores tem mudado a sua forma de agir com tanta sutileza que às vezes as nossas crianças são incapazes de entenderem se estão ou não sendo abusadas nós gostaríamos de dizer a todos vocês adolescentes alunos professores queridos representantes do poder público que a sociedade civil ainda pode fazer muito mais se eu peço desculpas por demorar tanto para entrar na área da escola ao mesmo tempo eu quero dizer que nós estamos prontos a ajudar o poder público nós temos muita gente capaz nós temos uma mão de obra com qualificação e voluntária nós temos hoje pessoas que pagam para se formar para trabalhar voluntariamente são pessoas fantásticas que podem ajudar muito na prevenção e no combate ao abuso e exploração sexual mas como religioso eu quero dizer Luciana que a Bíblia diz em Tiago 1,27 que a religião que Deus aceita como pura imaculada está em cuidar de órfãos e viúvas em suas dificuldades é lógico que é a linguagem da época mas nós poderemos traduzir e dizer cuidar daqueles que estão na linha dos vulneráveis e mais do que palavras a sociedade civil precisa agir com prática então em nome do seminário Batista Sumatogrossense que é hoje a instituição formadora dos capelães escolares no estado de Mato Grosso do Sul já atuamos em oito cidades do estado e vamos abranger o estado inteiro se Deus assim permitir mas nós queremos oferecer se você aceitar a adoção o pedido de adoção da sala do Imol que você pediu precisa de brinquedos de roupas e outras coisas então o seminário Batista oferece a adoção nós queremos adotar a sala e sermos responsáveis por essa sala a partir de hoje que coisa boa né deu até um arrepio aqui coisa boa que sai do discurso né pra ação muito legal parabéns pastor Paulo interessante né às vezes quando nós fomos votar aqui a capelania professor Rinaldo nos ajudou a defender coronel Davi que havia uma dúvida do que era a capelania o pastor Paulo trouxe todas as informações e a capelania ela não é de religião A ou B ela é aberta das religiões mas é a pessoa de bem que quer participar e quer fazer algo em prol do seu próximo por último aqui a mesa quero uma honra uma alegria muito grande receber a nossa desembargadora Elisabeth Anast que é a coordenadora da infância e juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul Araceli Cabreira Sanches Crespo uma menina de oito anos de idade brasileira que foi assassinada em Vitória Espírito Santo no dia 18 de maio de 1973 46 anos atrás amanhã completará seu corpo foi encontrado somente seis dias depois desfigurado por ácido com marcas de violência e abuso sexual os principais suspeitos Paulo Constantin Elal e Dante Michelini pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo foram condenados pelo crime em 1980 no entanto em novo julgamento em 1991 11 anos depois os réus foram absolvidos após extensivo reexame do processo no ano de 2000 o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Data da Morte de Araceli com essa informação eu cumprimento nosso deputado parabenizando pela iniciativa dessa audiência pública estendo os meus cumprimentos ao deputado Coronel Davi ao deputado Rinaldo esperamos e a todos da mesa a todos os presentes esperamos que nesse dia de hoje nós consigamos extrair algumas diretrizes para a nossa sociedade para todos nós quando a gente fala desse problema mundial que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes nós temos que tratar de vários eixos o primeiro eixo o básico é o eixo da família as famílias precisam orientar seus filhos precisam ficar atentos os familiares tem que ficar atentos aos sinais que os filhos apontam quando estão sendo vítimas de algum tipo de abuso os traumas que eles aparecem havendo qualquer tipo de evidência registrem o boletim de ocorrência se o abuso for intrafamiliar for dentro da família existe uma tendência das pessoas tentar resolver o assunto ali dentro confrontando o parente que é abusador aquele promete assumir uma postura diferente eu vou melhorar não vou fazer mais isso mas pedofilia eu vou usar esse termo sim doutora porque é o que a gente mais usa mesmo então é pedofilia não tem cura registre o BO e fique atento sempre atento e tem outras coisas que eu vou falando mais adiante no outro eixo é o eixo do poder público de fato nós temos que formar uma rede nós já temos essa rede formada mas nós temos que fortalecê-la na parte da estrutura de psicólogos e psiquiatras enfim esse atendimento do poder público ele não é suficiente nós sabemos disso isso é uma realidade e com isso há um sentimento de desamparo né da criança que é abusada do adolescente que é vítima do abuso e da exploração e isso impede a elaboração do trauma uma das saídas seria na minha visão o reforço às ONGs como o movimento vida nós temos também o manhág enfim o movimento vida é fantástico nós temos que é uma das saídas se nós não temos no poder público essa essa estrutura boa vamos apoiar então as ONGs também enquanto a gente não consegue executivo legislativo né vamos lá vamos ver as nossas tarefas aumentem as vagas nos sem infes né coloquem as crianças nos colégios integrais criança que fica sozinha enquanto os pais trabalham corre mais risco né evite que irmãos fiquem cuidando dos irmãos mais novos que os mais velhos cuidem dos pequenos isso não dá certo né nós temos inclusive casos estão aumentando os casos até de abusos entre irmãos né então o certo é a gente colocar em semifes em escolas integrais é aí que tem que ficar nós temos que acolher essas crianças e esses adolescentes outra coisa habitações adequadas né a falta de privacidade no lar permite que crianças presenciem relacionamento sexual dos pais e isso desperta por si só uma perturbação precoce e indevida nas crianças e pode levá-las a querer imitar né enfim então nós nós temos que tentar ver também por esse ângulo a questão da adequação da habitação é um aspecto que não pode ser esquecido a exposição precoce a pornografia é outra forma de abuso né isso foi bem falado aqui por vários aqui doutor nosso pediatra doutor Virgílio com um trabalho fantástico é preciso atentar para isso né pela curiosidade as crianças têm acesso a informações que são precoces demais né aquelas que têm acesso à internet estão recebendo estímulos nessa área que nós temos que limitar tablet celular computador a gente eu sempre digo coloque horário observe que programa o seu filho está acessando que tipo de jogo ele está jogando que tipo de filme ele está assistindo no celular e outra coloque filtros existe esse tipo de mecanismo os pais que não sabem peçam ajuda para algum para alguém que tenha mais entendimento aquele que for não for digital que for analógico peça ajuda alguém que seja digital para instalar filtros nesse aparelhinho aqui para que a criança e o adolescente não tenham acesso àquilo que não devem ter né o judiciário está tentando também fazer a sua parte ainda no eixo do poder público aqui em campo grande por exemplo nós temos as varas especializadas para a área protetiva para a área infracional e também existe uma vara especializada em crimes relacionados a abusos contra crianças e adolescentes que é a sétima vara criminal isso para agilizar a responsabilização naqueles casos em que é constatado o abuso né e além disso nós proporcionamos já há vários anos a instalação das salas especializadas em depoimento especial porque nós sabemos como é um novo abuso submeter a criança e o adolescente que já está traumatizado ter que falar novamente sobre o assunto então existe uma lei a lei 13 mil que criou o depoimento especial antigamente eu era boa de números agora eu esqueço a idade chegou passei dos 50 agora acabou a 13 mil 431 de 2017 que obrigou todas as o poder judiciário a instalar a escuta especializada os depoimentos especiais em todas as comarcas e aqui em Mato Grosso do Sul nós já temos isso a criança o adolescente é colocado em uma sala separada com um facilitador enquanto isso em tempo real o juiz o promotor o defensor ficam assistindo a criança sabe que está sendo assistida e ela é com uma forma mais amena indagada a respeito dos fatos enfim é uma forma de tentar não traumatizar ainda mais quem já está traumatizado os nossos formadores foram treinados pelo CNJ capacitam outros facilitadores e fazem a supervisão de todos os depoimentos que são colhidos dos processos para verificar se o protocolo está sendo seguido que quem não segue o protocolo a gente chama de volta e fala olha está errado aqui corrige refaz não naquele caso mas nos próximos não faça assim faça corretamente nossos índices de atendimento ao protocolo estão perto de 100% então nós estamos satisfeitos com relação a isso e estamos com as salas equipadas estamos adaptando algumas salas que não tem a parte lúdica isso está sendo bem observado eu acho que talvez a cereja do bolo e nós já conversamos um pouco lá dentro sobre isso eu acho que seria muito interessante talvez aproveitando que todo o poder público está aqui reunido a sociedade civil eu acho que seria muito interessante criar um mecanismo que a lei já prevê a 13.431 prevê e o próprio ECA no artigo 88 inciso 6 prevê que é a criação de núcleo de atendimento integral eu acho que isso talvez seja o grande fio condutor que talvez a gente possa melhorar o atendimento a gente colocar num só local a exemplo do que acontece com a casa da mulher brasileira a gente ter um local onde a gente possa levar a criança ou adolescente vítima do abuso para sofrer para receber um atendimento integral tendo ali DPCA tendo ali IMOL tendo ali judiciário defensoria MP enfim tudo assistência social tudo tudo o que for necessário para atendimento então vamos tentar doutora Luciana já me disse que nós vamos conversar sobre o assunto os nossos deputados aqui eu acho que é uma grande saída enfim minha fala está dita obrigada obrigado doutora desembargadora Elisabeth Anachi essa última dica aqui já foi já valeu né muito bom agora eu quero passar a palavra para o deputado professor Rinaldo na sequência deputado coronel Davi para a professora Marlene Veiga Espósito e na sequência os em primeiro lugar os inscritos aqui no plenário especial e depois no plenário no auditório bom dia a todos e a todas quero cumprimentar meu colega Herculano Borges e parabenizá-lo pela luta que não começou agora há muito tempo muito obrigado pelo convite quero cumprimentar a doutora Elisabeth Anachi que aqui representa o nosso Tribunal de Justiça veja aqui a minha esquerda professora Paola psicóloga que já tivemos em alguns eventos doutor Eugênio representando a Defensoria Pública Marília que essa semana estivemos dando palestra lá no CDB sobre esse tema e ontem à noite com a doutora Franciele em uma universidade aqui também sobre o mesmo tema querida Luciana Zambuza C. Barbosa subsecretário de Junto meu querido colega PAP vereador representando a Câmara junto com o Betinho que já saiu e o pastor Paulo representando a Convenção Batista meu colega Coronel Davi que também tem uma lei ele vai falar aqui sobre o tema e a alegria de poder estar aqui junto com todos vocês Vigílio que o conheci acadêmico na Federal acadêmico de medicina e começo falando Vigílio de um caso não sei se você já era acadêmico quando um bebê de 10 meses de vida fora estuprado pelo próprio integrante da família ficou internado no HU durante 10 dias e veio a falecer esse foi um dos motivos doutora Elisabeth que quando eu cheguei aqui apresentei um projeto de lei instituindo a semana de combate à pedofilia que tem o mesmo objetivo junto com Herculano agora intitulado Maio Laranja que tem a perspectiva de ajudar a conscientizar a nossa população a respeito de um crime que se fosse para a gente intitulá-lo eu chamaria de mãe dos crimes porque alguém que pratica o crime contra alguém que em tese deveria ter o respeito e a proteção daqueles que ali convivem é inconcebível considerado vulnerável e em que pese as mudanças das leis que trata dos crimes sexuais terem aumentado a sua respectiva pena a gente percebe que cada dia mais o número aumenta e aqui ratifica os números que o doutor Vigílio disse eu estou com a estatística da Secretaria de Justiça isso são casos pelas autoridades policiais subnotificados que talvez não alcance mais do que 10, 12% daquilo que é real em Mato Grosso do Sul Salete você que representa aqui a Elisa Cleia a Sedaste veja bem em poucas palavras Jair Coulano porque muita gente falou e eu tenho certeza que já tem gente querendo ir embora porque no Brasil é uma verdade a gente não aguenta ficar muito tempo parado não é isso? mas o tema ele é pertinente e eu fico feliz de saber que aqui a grande plateia são adolescentes e eu não consigo ver esse país que caminha passos largos para a sexta economia do mundo viver com tantas disparidades do ponto de vista social nós estamos vivendo algo que parece que está tudo errado o que é certo parece que é o errado veja bem em Mato Grosso do Sul que hoje lamentavelmente apesar de nós termos índices maravilhosos em todas as áreas Coronel Davi tem dois que nos envergonham que nos entristece que nos deixam aterrorizados um é a violência praticada contra a mulher não é à toa que a primeira casa da mulher brasileira fora instalada em Mato Grosso do Sul e talvez por conta Tete da rede de proteção ser tão organizada que é uma referência nacional talvez um dos motivos de nós termos o maior índice de violência contra a mulher e aqui a representatividade da poder público a polícia a defensoria pública a promotoria de justiça da doutora Jaqueline a juíza tem feito um trabalho brilhante e a nossa querida Luciana que extrapolou os limites praticamente geográficos aqui de Campo Grande alcançando quase que todos os municípios mas nesse caso específico aqui do tema hoje 2018 nós tivemos ocorrências de estupro infanto-juvenil no nosso estado mil setecentos e cinquenta e dois oitocentos e trinta e nove vítimas tinham menos de onze anos na capital quinhentos e cinquenta e no interior mil duzentos e dois eu peguei esses números de vigílio e dividir por trezentos e sessenta e cinco dias e praticamente ratifica o que você disse praticamente dá quase que cinco por dia esses são números subnotificados imaginem quantas milhares de crianças e de adolescentes estão sofrendo dentro dos porões do ponto de vista social e psicológico que é dentro da sua própria casa e como é difícil doutora Elisabeth a gente detectar isso porque existe vários fatores nas palestras junto com a Franciele e a doutora Marília que quero aqui parabenizar pelo belíssimo trabalho que tem feito é o próprio mantenedor como que um bebê de dez meses de um ano vai saber divulgar isso como que uma criança de três de quatro que ficou ali na verdade ameaçado do ponto de vista psicológico e até físico pelo seu pai ou seu padrasto ou seu padrinho ou seu irmão mais velho como aí não espiritualizando a minha palavra pastor Paulo José eu lembrei de duas partes do livro sagrado um deles de Oséias que antes de Cristo diz o meu povo perece por falta de conhecimento e mais a frente de Romanos o apóstolo Paulo diz que como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados por que que eu estou dizendo isso transferindo para a nossa realidade se nós não tivermos a capacitação e aí Herculano a minha sugestão é preciso que nós capacitemos aqueles que trabalham efetivamente com essas crianças professores assistentes sociais as organizações não governamentais e parabenizo aqui a Viviano pelo belíssimo trabalho porque nós precisamos incutir nessa criança cada vez mais precoce de que em algumas partes do seu corpo não pode ser tocado então acredito eu Virgílio vossa senhoria que trabalha efetivamente com criança pediatra que tem o privilégio de ser seu amigo desde 185 na federal pode falar não eu tenho orgulho da minha idade e aqui até contrapondo o que a desembargadora disse que passou de 50 também já passei estou vivendo o meu melhor momento da minha vida que é depois dos 50 parabéns para quem já tem 50 aqui uma salva de palmas para quem já tem 50 então a minha sugestão Herculano já finalizo te parabenizando pelo belíssimo trabalho é preciso que nós capacitemos era para eu ter trazido Herculano já falei para você para vossa excelência nós vamos fazer juntos eu, você o Davi nós vamos trazer aqui se Deus quiser já falei com ele doutor Guilherme Scheldt procurador da república ele tem livros escritos sobre esse tema e dentre eles um que fala sobre a capacitação do corpo docente nós precisamos capacitar os nossos professores sumatogrossenses para que nós saiamos desse índice terrível que nos entristece eu digo isso porque junto com a doutora Franciele e a doutora Marília nessas palestras que nós fizemos essa semana olha a senhora não tem ideia de quantas perguntas que vem acabam lá na CDB enquanto a doutora Marília falava duas jovens saíram chorando tem milhares de pessoas sofrendo e é preciso que nós nos conscientizemos que nós estejamos unidos em defesa daqueles que mais precisam que são os vulneráveis são os nossos irmãozinhos e as nossas irmãzinhas sumatogrossenses muito obrigado a todos parabéns Herculano e parabéns a todos que estão aqui nesse evento obrigado professor Rinaldo grande parceiro da causa quero já convidar o coronel Davi nosso amigo parceiro e antes do coronel Davi falar quero comentar do maio laranja que nós fizemos lá em Ribas do Rio Pardo ontem fizemos a palestra na câmara deputado coronel Davi uma pessoa que havia tido conhecimento do maio laranja ano passado ela denunciou e o agressor dela está preso o pai abusava dela e da irmã e depois de um tempo quando ela cresceu ela nunca contou para ninguém começou a abusar dos netos aí ela denunciou e ontem nós fomos lá a vereadora que fez a lei municipal já avisou que a pessoa está presa uma pessoa de 80 anos então como eu digo não tem idade não tem faixa etária e nós vamos denunciar sim com a palavra meu amigo coronel Davi deputado estadual bom dia deputado percolano borges proponente desta importante emblemática audiência pública gostaria de cumprimentar também a nossa amiga e realmente já já avançou os limites do estado a luciana zambuja que nos dá muito orgulho de fazer parte dessa equipe do governo do estado desembargadora elisabeth anache a quem acompanha muito tempo tem o privilégio de acompanhar todas as ações que a senhora já desenvolveu no poder judiciário marília delegado de polícia do IPCA defensor público doutor eugênio luiz damião paola que é da secretaria de educação e que já esteve conosco discutindo outras questões de violência contra a criança também meu amigo coronel c barbosa secretária adjunto de justiça e segurança pública nosso amigo vereador papi parabéns pelas palavras e o papo e nosso pastor paulo josé que é o único representante da sociedade civil na mesa mas eu tenho absoluta certeza que o maio laranja está contagiando muitas pessoas da sociedade civil organizada para fazerem parte desta luta que não é só nossa é uma luta de toda a sociedade cumprimentar meu amigo deputado rinaldo professor vigílio e dizer que gostaria de cumprimentar todas os meninos e as meninas que são palmeirenses e que estão aqui no plenário quer ver agora eu vou cumprimentar os meninos e as meninas corintianas não tem corintiana aqui também sou palmeirense bom mas eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui e dizer cumprimentar meu amigo Ben Hur que faz parte desta casa que desenvolve um trabalho brilhante aqui hoje junto aos nossos servidores eu colando dizer eu estava cumprindo uma agenda externa mas eu fiz questão de vir aqui para poder participar porque eu entendo que hoje nós fazemos aqui eu você e o rinaldo uma triade na defesa das nossas crianças das nossas mulheres dizer a quem está aqui nos assistindo nos ouvindo que durante 30 anos da minha vida eu fui policial militar aqui no Mato Grosso do Sul e durante 5 anos eu fui comandante geral da polícia militar e uma das questões que mais me marcou durante o meu período de comandante foi quando eu fui procurado por uma irmã de um policial militar que foi a minha sala e denunciou esse policial militar de ter abusado do filho dela o próprio tio abusando do seu sobrinho isto acabou por me sensibilizar muito porque como comandante da polícia militar a gente tem que trabalhar pela defesa do cidadão nos variados crimes que acontecem mas um assunto desse realmente despertou toda a nossa atenção e interesse e desde aquela época já como comandante nós implementamos diversas ações utilizando a polícia militar do mato grosso do sul na condução e discussão desse assunto nas escolas públicas procurando despertar e eu não posso esquecer Herculano do seu relato do Maio Laranja dentro das nossas escolas quando você disse que uma menininha por conta daquilo que ouviu vocês falarem na escola procurou a professora para denunciar que dentro da casa dela ela estava sendo abusada que nós possamos contagiar cada vez mais a sociedade que nós possamos adotar todas as ações necessárias para que as nossas crianças não passem por isso e aquelas que testemunharem ou que tiverem a infelicidade de ser tocada em suas partes íntimas elas possam ter a consciência de denunciar nós precisamos denunciar aqui nesta casa eu apresentei um projeto de lei já sancionado pelo governador Reinaldo Zambuja que criou o cadastro estadual de pedófilos porque a gente sabe que é um tipo de crime onde o autor não tem rosto apesar da gente ouvir aqui principalmente pessoal ligado a segurança pública de que o criminoso está muito perto das nossas crianças mas ele também não tem rosto ele é aquela pessoa que seduz a nossa criança que pela ingenuidade é facilmente enganada e que pode ser o pipoqueiro da escola pode ser um funcionário pode ser qualquer outra pessoa e nós precisamos dar nome e rosto a essas pessoas para que a sociedade para que os pais possam saber quem são os pedófilos que em algum momento podem estar perto de nossos filhos e causando um mal tão grande como eles fazem então esse cadastro estadual de pedófilos que hoje só depende da transmissão de dados do tribunal de justiça ele vai permitir que todo cidadão possa através do site da secretaria de justiça e segurança pública acessar o cadastro e saber quem são os pedófilos que estão aqui no Mato Grosso do Sul já com sentença transitada em julgado nós precisamos saber quem são e diante dessa luta minha do Herculano do Rinaldo nós apresentamos recentemente junto com o deputado Zé Teixeira com a ajuda da nossa amiga Luciana Zambuja uma emenda à constituição do Mato Grosso do Sul que não vai permitir em hipótese alguma que aquele que abusa e explora de crianças aquele que pratica violência contra idosos e aquele que pratica violência contra mulher não possam fazer parte do governo da administração direta ou indireta em cargos efetivos ou comissionados essas pessoas precisam receber por parte da sociedade o banimento o banimento moral de que elas não podem fazer parte de um grupo de pessoas que pensam em transformar a nossa sociedade da melhor maneira possível então deixo aqui meus cumprimentos Herculano e saio daqui enriquecido enriquecido com aquilo que eu ouvi aquilo que eu aprendi e com certeza nós vamos estar aqui juntos nesse exército e vamos contaminar os outros deputados estaduais para que a gente possa levar o discurso do Maio Laranja as ações do Maio Laranja para todo o Mato Grosso do Sul para que nós possamos realmente defender e proteger as nossas crianças muito obrigado Obrigado Coronel Davi que é um parceiro ano passado inclusive visitamos ano retrasado visitamos a Delegacia de Proteção à Criança levando uma uma denúncia né daquela do caso do quadro e nós temos feito ações aí para proteger a criança e eu sou feliz em ser seu parceiro aqui nessa casa quero convidar a professora Marlene Veiga Espósito para sua saudação tem cinco minutos para deixar sua mensagem que é articulador estadual do projeto fronteira Instituto Aliança com Adolescentes realiza trabalho de enfrentamento contra a violência sexual e nós temos uma pessoa escrita no plenário especial que é a nossa amiga psicóloga Tânia Regina Comerlato coordenador da comissão intersetorial no enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes representando o comitê de enfrentamento da violência e de defesa dos direitos sociais das crianças e adolescentes do COSEX muito nos honra com a sua presença com a palavra é a professora Marlene Bom dia a todos e todas em especial um bom dia às crianças e adolescentes que estão aqui eu creio que são só adolescentes dizer que é muito importante e me honra muito estar falando para esse público que é o público detentor das nossas ações e das políticas públicas que nós tanto pleiteamos e tanto estamos discutindo quero cumprimentar o deputado Herculano Borges pelo convite e pela iniciativa desse trabalho quero cumprimentar aqui a plenária especial na pessoa da professora Adriana Borges que é diretora da escola BC uma colega uma amiga de muita consideração cumprimentar a todos os presentes aqui nesse espaço quero dizer que da importância vereador deputado Herculano Borges deste projeto que nós estamos executando de certa forma aqui na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai na verdade o projeto Fronteiras ele é uma iniciativa é uma das linhas da política nacional de direitos humanos do CONANDA que é o plano decenal e uma das linhas desta proposta do CONANDA é a questão da preocupação com as fronteiras do Brasil então o projeto Fronteiras ele está ele está em Mato Grosso do Sul para Ponta Porã que faz fronteira com o Paraguai ele está no município de Cáceres Mato Grosso que faz fronteira com a Bolívia ele está no município de pronto me fugiu a Uruguaiana que faz a divisa com a Uruguai e Coronel Cerqueiras e aqui na região da Argentina enfim então o o projeto ele tem essa peculiaridade de estar nessas fronteiras sul do Brasil e é uma linha do projeto do CONANDA do plano de direitos humanos do CONANDA que através do edital o o Instituto Aliança com o Adolescente está executando então eu fui convidada para ser articulador desse projeto e quero dizer deputado da importância desse projeto porque nós estamos aqui falando de situações que nós presenciamos todos os dias na zona urbana nos nossos trabalhos eu já tenho uma história de trabalho sou professora de formação aposentada e tenho uma caminhada fui gestora também da política de assistência social na SEDAST eu reposentei há dois anos atrás e eu conheço razoavelmente um pouco dessa realidade tanto da política de assistência social quanto da política de educação nesse estado de Mato Grosso do Sul e por esse motivo fui convidada para fazer a articulação deputado Rinaldo nesse projeto e assim estivemos em Ponta Porã fizemos toda essa discussão achei assim que houve uma resposta muito grande do seu prefeito de entender que há necessidade primeiro nós fizemos um diagnóstico depois nós fomos para a capacitação da rede para fazer toda essa discussão infelizmente nós vamos ficar só no município de Ponta Porã e o deputado Herculano Borges eu penso que seria muito interessante que pudéssemos estender para os demais municípios da fronteira por que nós precisamos falar desse problema nós precisamos falar disso para os outros municípios porque como nas falas recorrentes aqui infelizmente isso acontece no Brasil todo em todos os lugares que para que se enfrente esse problema é preciso conhecer é preciso capacitar é preciso discutir deputado da necessidade da gente trabalhar a questão dos direitos humanos de crianças e adolescentes nós precisamos estar pautando essas questões que é uma prerrogativa da própria legislação nós precisamos desconstruir a cultura permanente sistêmica de violação de direitos humanos principalmente contra crianças e adolescentes que causa danos irreparáveis para as crianças e adolescentes e causa danos irreparáveis para a sociedade então nós precisamos realmente estarmos preocupados com isso e antes de pensar nos diversos espaços de escuta Luciana Luciana que é uma pessoa que se preocupa muito com a questão da mulher que a gente acompanha de certa forma há que se pensar nos espaços de escuta de acolhida e de escuta de todas essas crianças e adolescentes que a doutora Elizabeth muito bem apontou aqui com relação a como que a gente acolhe como que a gente recebe para isso é preciso que haja uma discussão muito grande e por último nós precisamos fortalecer o trabalho de rede é isso que nós estamos fazendo lá em Ponta Porã discutindo com toda a rede e assim eu fiquei muito muito feliz porque nós tivemos a participação de toda a rede tanto da rede nós tivemos até a grata surpresa de um procurador da justiça federal participar conosco o tempo todo naquele momento lá polícia civil polícia militar a rede de atendimento da assistência social educação e saúde enfim nós tivemos essa oportunidade de estarmos juntos então deputado Herculano Borges a minha não seria uma proposta mas uma sugestão de que a gente pudesse fazer a exemplo do que foi está sendo executado na política da mulher a frente parlamentar para as mulheres da fronteira eu acho que a fronteira merece que a gente possa discutir o vereador Papa já saiu daqui mas que a gente possa discutir também a frente parlamentar que possa defender os direitos de criança e adolescente em especial nos municípios de fronteira eu acho assim achei essa iniciativa muito importante e por último eu gostaria de falar de uma companheira de muitos anos eu estou no enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes já há algum tempo fui da coordenação nacional colegiada nacional e nós tínhamos uma colega deputado que ela o nome dela é Neide Castanha Neide Castanha já faleceu e um dia Neide Castanha estava fazendo um discurso para crianças e adolescentes e aí quando ela terminou o discurso as crianças um dos adolescentes levantou pediu a voz e falou assim olha professora Neide falar bonito é muito bom é fácil falar bonito eu quero ver fazer bonito e é aí daí que se origina essa margarida amarela que nós carregamos no peito faça bonito é uma provocação de crianças e adolescentes então nós precisamos fazer bonito e quando eu vejo as margaridinhas nos peitos eu tenho a minha mas não esqueço infelizmente se é apressada de casa não peguei nós estamos fazendo bonito e cada um de nós nossos espaços também podemos fazer bonito muito obrigado obrigado professora Marlene parabéns pelo trabalho no projeto fronteira e com certeza as suas sugestões vão ser encaminhadas a Luciana também fez as anotações aqui e eu já quero convidar a Tânia Regina com o merlato que representa o CONSEX o comitê de enfrentamento da violência e da defesa dos direitos sexuais das crianças e adolescentes nós temos disponibilizado a tribuna no termo de cinco minutos bom dia a todos e a todas em nome então aqui da nossa desembargadora que acabou de assumir recentemente a coordenadoria da infância e juventude do tribunal também da Zambuja que é tão companheira nossa bem como doutora Marília e todas as mulheres quero cumprimentar a todas as autoridades que se encontram aqui presente Marlene a nossa companheira de grandes lutas de há muito tempo e as crianças enfim foram embora mas eu também gostaria de cumprimentar a plateia em nome das crianças eu estou aqui na verdade representando a comissão intersetorial de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes de âmbito estadual a comissão ela é composta somente por entes do estado então nós temos lá todo inclusive doutora Marília faz parte da nossa comissão e todas as organizações estaduais o comitê estadual atualmente quem está à frente é o Igor e como ele não pode estar ele falou Tânia então você pode falar também em nome do Consex bom então eu tenho uma responsabilidade aqui muito grande de dizer para vocês que nós temos uma rede de proteção à infância que ela foi construída a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e que essa luta do enfrentamento à violência do 18 de maio que foi construída pela lei federal em 2000 a gente já está na estrada com o pé no barro enfrentando e desenvolvendo várias ações há praticamente já 19 anos que a gente desde quando ela foi colocada pela então nossa guerreira que muito bem lembrada aqui pela Marlene e aí eu quero dizer para vocês que o comitê estadual ele foi o precursor nessa temática há 22 anos através do movimento de meninos e meninas de rua lá atrás ele detectou não sei se a Marlene era dessa época mas ele era do movimento que foi o precursor e aí que ajudou a construir o Estatuto da Criança aqui em Campo Grande aquelas crianças que diziam que eram que se prostituíam na verdade hoje a gente baniu isso a gente não fala mais que as crianças se prostituíam e sim que elas são exploradas sexualmente porque elas não são responsáveis pelos seus atos sim a gente trabalha o protagonismo juvenil e aí sim o seu cuidar ensinamos a informação que é isso que vários projetos têm feito nas escolas enfim do autocuidado que a gente entende que é muito importante assim como nós temos uma professora que ela se destaca e a gente tem que lembrar dela aqui que é a professora Tina Xavier que ela tem esses três exemplares editados pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aonde ela tem desenvolvido há mais de 15 anos junto às escolas então ela tem o título do meu corpo eu cuido e protejo que é este aí tem viver sem violência é um direito meninas e meninas tem direito então esse material ele foi editado publicado pela editora da Universidade Federal ele é gratuito que todos os professores e professoras podem trabalhar com esse material inclusive não sei se a Penalinha conhece mas enfim então diante de todo esse tempo que a gente tem trabalhado na nossa rede de enfrentamento de todas as violências e garantia dos direitos de crianças e adolescentes eu quero colocar aqui para vocês que nós temos o nosso plano nacional do enfrentamento à violência de violência sexual contra crianças e adolescentes e este plano ele já foi revisado por duas vezes né Marlene Marlene estava lá ajudando a gente a gente a revisar e ele é constituído de seis eixos né o eixo da prevenção da atenção defesa e responsabilização protagonismo juvenil estudos e pesquisas comunicação e mobilização que é isso que nós estamos fazendo aqui nos comunicarmos nos mobilizarmos durante esses dias que a gente considera marcadores ou campanhas né estratégias bem como a gente tem também nós criamos também né Marlene Marlene estava lá também o 6 de outubro eu não vou falar muito da história da Marlene senão vão descobrir a idade dela e minha né Marlene então foi criado também o 6 de outubro deputado nós temos também o 6 de outubro que é o dia estadual do enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes então assim nessa caminhada que a gente tem feito várias além de mobilização campanhas a gente também tem realizado pesquisas né pesquisas assim como agora Marlene está lá não só fazendo mobilização mas não deixa de estar fazendo pesquisa e aí a gente tem o nosso livro que nós conseguimos fazer uma parceria com a OEMS que é o Infâncias Escoadas né então este livro ele é tem aqui três pesquisas o estudo no setor sucrocoleiro então ele aqui nessa pesquisa ele trata dos impactos sociais né que traz desenvolvimento para os municípios desenvolvimento para o estado mas também como diz minha amiga ele traz muitas desgraceiras ele traz a droga traz a a questão do abuso da exploração as nossas mulheres nossas crianças que são aliciadas que são enfim abusadas e acabam até que hoje por né as grandes obras que passaram por esse estado sempre tiveram os impactos não só ambientais bem como sociais então hoje nós temos aí que a gente sabe os netos do gasoduto que passou por aqui nós temos os filhos e dessas grandes obras como as sucrocoleiras as usinas de grandes obras que passaram por aqui e uma preocupação muito grande né Marlene que a gente tem sempre e vai ser Porto Murtinho Porto Murtinho está vindo para cá dois portos o meu tempo está esgotado mas só para concluir eu quero dizer da nossa preocupação em relação dessas grandes obras né então quando a gente aprova o desenvolvimento para o estado e traz essas grandes obras a gente tem que se preocupar desses impactos sociais dessas grandes obras e aí eu quero concluir aqui propondo então aqui nessa casa a frente parlamentar em defesa dos direitos de criança e adolescentes para tratar de todos os assuntos relacionados à garantia dos direitos de criança e adolescentes tá e para que a gente possa fazer cumprir o nosso plano estadual se o papo estivesse aí papi está aí não já foi eu ia falar para ele que também temos o plano municipal e aí para que a gente possa então fazer acontecer esse plano e também essa frente parlamentar ela já existiu quem sabe até retomar essa frente para garantir orçamento porque sem orçamento a gente não desenvolve política pública nenhuma nem da educação nem da saúde nem da assistência social em lugar algum a gente consegue desenvolver políticas públicas e a atenção à criança e era isso já que meu tempo está esgotado eu quero desejar então a todos que a gente pense nessas questões que são fundamentais para nós prevenirmos a questão da violência sexual não só doméstica que a gente tanto frisou aqui bem como do que tipo de desenvolvimento que queremos para garantir esses problemas sociais que vêm com o desenvolvimento obrigada quero agradecer a psicóloga Tânia Regina obrigado pela presença representando com sex já falando sobre a frente parlamentar ela foi criada esse ano Tânia é uma proposição do deputado Marçal que eu faço parte o deputado senhor Rinaldo também faz parte essa ação aqui já é é uma ação também da frente parlamentar então nós já temos é porque as frentes parlamentares elas elas são elas são cada legislatura então finalizou e começou uma nova e nós queremos inclusive convidar vocês para estarem mais estreitando conosco lembrando também destacando né do 6 de outubro uma ação que o consex faz muito importante e que nós reconhecemos como assembleia legislativa a importância e queremos de uma forma ou de outra também contribuir como disse o nosso defensor que o Maio Laranja tem que ser não só no Maio todos os meses 12 meses outubro já temos e nós queremos ampliar essas ações é que bom que todas as instituições né doutor Virgílio fizesse esse trabalho e que todo mês nós tivéssemos ações como já tem no dia a dia né nós temos mais duas pessoas escritas a Salete Marinho representando a Sedaste quero convidar para fazer a sua saudação e na sequência depois da nossa amiga Salete o representante do projeto segunda casa Silvano Sena Ferreira bem bom dia quase já iniciando a tarde mas agradecer e parabenizar deputado Eculano em nome dele cumprimento toda a mesa e eu aproveito também para cumprimentar todos os presentes infelizmente nossos alunos já saíram mas a gente sabe que é por conta da hora mas mesmo assim eu achei importante fazer um registro bem em nome da Secretaria de Estado de Assistência Social Cidadania e Trabalho nós temos muitas ações voltadas né a toda lógico como é nosso principal público a população vulnerabilizada em Mato Grosso do Sul nós temos conselhos tutelares em todos os municípios e também nós temos os centros de referência da assistência social que é onde a gente costuma dizer que é a porta de entrada né que referenciam as famílias no atendimento ali no seu território ali no local de moradia e nesses CRAS nós temos percebido né a chegada de muitas famílias com N dificuldades inclusive em relação ao abuso intrafamiliar mas também em Mato Grosso do Sul nós temos infelizmente um número crescente de exploração sexual pornografia né e isso também nós precisamos alertar em Mato Grosso do Sul em Campo Grande que o ano passado foram registrados 25 casos né de denúncias relacionadas à exploração ou seja o uso da criança do adolescente para o prazer do adulto né então é mais esse desafio que nós temos nos alertar sobre isso né e já deixo também aqui registrado que na superintendência da assistência social nós temos a escola do SUAS né é a única que existe no Brasil nós estamos cada dia mais utilizando essa escola com maior quantidade de técnicos de servidores né da sociedade civil conselhos capacitados no ano passado nós tivemos mais de 4 mil pessoas que foram capacitadas e entre esses cursos nós também temos justamente aquele voltado para a proteção social né que nós falamos da questão da violência da questão do abuso da questão da denúncia e a responsabilidade do servidor né a responsabilidade do cidadão em relação à denúncia né nós entendemos a denúncia como o principal ato do cidadão né porque é a partir daí que todas as ações vão acontecer ações de atendimento a essa criança esse adolescente o apoio a sua família e também a penalização do agressor né então essa grande rede precisa ser cada vez mais fortalecida então é isso que eu gostaria de dizer hoje nós estamos lá na escola com 100 pessoas sendo capacitadas tem tanto um programa federal de capacitação que eu capacito as suas como um estadual que nós chamamos de conexão suas né e eu já deixo aqui também uma proposta para a frente parlamentar tanto né essa frente como para da criança e adolescente que em junho nós temos uma outra data muito importante que é o combate ao trabalho infantil né então eu me comprometo depois a sentar com a frente parlamentar também da criança e adolescente para discutirmos algumas ações em conjunto sobre isso e para finalizar né a gente acaba falando muita coisa mas são oportunidades que nós temos para somar força nós temos também instituído uma comissão que trabalha junto com as empresas né justamente que foi fruto de uma lei aqui e agora nós estamos pedindo uma reformulação colaboração deputado Barbosa né que fala sobre a questão da discussão com os trabalhadores das indústrias e das empresas né então sobre a questão do abuso exploração sexual de crianças e adolescente e também da violência contra a mulher então isso é mais um trabalho que a gente vem desenvolvendo tinha representante aqui do SESI a gente já tinha feito um trabalho inicial né e esse ano nós queremos implementar também por meio de denúncias de acompanhamento online né porque hoje nós precisamos usar né essa tecnologia a nosso favor então é isso que eu gostaria de falar e trazer mais uma vez né o compromisso da nossa secretaria e da nossa secretária Elisa em relação ao fortalecimento das ações em defesa à criança e adolescente obrigada obrigado Salete já anotada aqui a sua sugestão combate ao trabalho infantil nós vamos estar levando para frente parlamentar junho né eu quero convidar o Silvano Senna Ferreira é o último inscrito e na sequência se alguém tiver alguma pergunta alguma indagação para os membros da mesa e na sequência depois o deputado para o senhor Rinaldo diz que vai pagar o moço eu ouvi ele falando para todos que estão aqui no plenário já foi o que eu entendi daqui deputado depois qualquer coisa o senhor me corrija é bom dia a todos eu quero cumprimentar o pessoal da mesa o Herculano parabéns é meu amigo aí parceiro nosso o Rinaldo estamos a longa data também falando o cara da barba todo mundo que está aqui a doutora Elisabeth que é da desembargadora todo mundo eu sou do DPCA eu sempre tenho contato com eles todo mundo que está aqui eu queria falar talvez até por último até meio que proposital que tudo isso aqui chega lá na nossa instituição chamada começamos com o menino dos olhos de Deus um trabalho nós descobrimos essa situação nos países da Ásia no Nepal tivemos com a doutora Juiz Akati lá no Nepal para conhecer isso a questão mais da exploração e quando voltei para Campo Grande fui ao DPCA era uma outra delegada e descobri que nós tínhamos aqui em Campo Grande eu sou campograndense sou pastor mas aqui não falo como pastor falo como cidadão e me doeu saber que na minha cidade eu tenho filhas eu tenho neta já apareceu mas já tenho neta ah isso e eu falei eu preciso fazer alguma coisa é o faça bonito porque para onde nós vamos encaminhar uma vez que a família não pode cuidar se o pai é o abusador se a mãe também hoje já temos casos de meninos nós trabalhamos com meninos também lá no projeto e eu queria aqui fazer uma fala de sou da organização da sociedade civil de um pedido de socorro nós temos sofrido há 10 anos a instituição já vai completar 10 anos agora e tenho o prazer de dizer que o nosso estatuto fala nós somos uma instituição de enfrentamento ao combate de abuso sexual de crianças e adolescentes então o Campo Grande está de parabéns já tem uma casa para acolher essas crianças e nós estamos há 10 anos nesse enfrentamento e sofremos com o que? sofremos com a falta de sintonia entre poder público e organização da sociedade civil e nós já estamos no dia 18 de maio vamos completar amanhã o dia do combate e eu como instituição que hoje é a maior instituição de acolhimento do estado 35 crianças acolhidas e para assustar vocês como é uma instituição de acolhimento e eu conversava isso ontem com a doutora Cátia chega lá é a situação de negligência abandono mas quando as nossas psicólogas vão atender essas crianças 90% tem um abuso assustador todas elas foram abusadas aí negligência e abandono o pai usa droga não pode ficar aí a psicóloga que vai atender descobre que há um abuso o que foi falado aqui já o tempo todo mas a minha fala hoje aqui nós precisamos de socorro já é 18 de maio e os repasses públicos não foram passados para nós eu vim falar não sei se é por útil se podia claro isso é municipalizado claro não estou dizendo que há um esforço do poder público há sim já melhorou já foi pior mas nós recebemos 30% hoje é 19 de maio e dica de passagem é alta complexidade nós não encaminhamos as crianças para ninguém elas chegam lá moram lá comem lá estudam lá é amada lá é cuidada lá e quem já visitou o projeto de segunda casa nós temos lá temos do ministério público da SAS da CEDAR todo mundo fala assim aqui não é um abrigo aqui é um lugar que ama as pessoas lá nós não somos um abrigo nós não somos um orfanato nós somos um lugar feito de pessoas eu estou lá todo dia pessoas que amam pessoas que abraçam pessoas que tocam pessoas que dizem nós queremos restaurar os seus sonhos eu tenho falado que o abuso é o câncer emocional por isso que a gente tem que falar amanhã vamos fazer uma ação nos semáforos diga não ao silêncio falem nós vamos para o semáforo vamos fazer teatro porque elas tem que falar agora e se elas falarem para onde nós vamos levar elas? esse é o nosso problema que vai vir eu estou já aqui provocando porque é como diz a doutora Cátia você vai nos países do primeiro mundo o que nós vamos fazer com essas crianças agora? vamos colocar aonde? para onde nós vamos levar? glória a Deus já tem um projeto segundo a casa está lá só que nós estamos lotados a doutora Cátia fica chorando só uma vaguinha pastor a gente vai nas entrevistas ela fala assim tem duas vagas lá tem uma? não tem não tem recurso não tem enfim então assim é uma provocação de alguém que já está fazendo 10 anos fazendo 10 anos amando 10 anos chorando 10 anos com elas 10 anos abraçando elas 10 anos sofrendo com elas o Rinaldo já levou as crianças na casa dele para tomar banho de piscina o Herculano já forneceu emenda parlamentar para nós e aqui eu quero falar como um cristão agora está lá em Ezequiel esse texto quando Deus fala para eles fala assim olha a gente assusta com Sodoma e Gomorra a gente pensa que é a Sodomia mas quando Ezequiel alerta ele fala assim olha vocês erraram porque vocês esqueceram dos pobres e dos necessitados esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra o nosso pecado não é que tem abusador e pedófilo é que nós estamos esquecendo como disse o pastor a verdadeira religião cuida do ófilo e da viúva e eu cuido lá de 35 órfãos porque é assim que eles se sentem após ser tocado de forma indigna por aqueles que deviam amá-los e protegê-los nós estamos com um problema muito mais sério que é um problema da desestoração familiar é um problema da falta dos valores éticos e morais e eu quero falar que vou provocar de novo nós a organização da sociedade civil precisa de ajuda só o terceiro setor isso é um problema mundial quem vai resolver os problemas sociais o primeiro setor que é o poder público tem os mecanismos mas não consegue resolver o segundo setor que é o comércio que é lucro uma empresa não vai abrir e vai cuidar de criança abusada quem vai cuidar ela quer lucro quer ganhar dinheiro quer exatamente e aí o terceiro setor que são as ONGs o projeto nova da Viviane o projeto segunda casa o asilo São João Bosco então essas pessoas que vão fazer isso claro o apoio da rede eu falo eu elogio a Sars a Sedast todos é muito importante mas precisa apoiar quem está na ponta aqueles que estão lá todo dia cuidando dessas crianças lá nós temos 25 funcionários numa instituição e só Deus sabe é pizza que a gente faz só Deus sabe eu já vou falar igual a pastora Joelma eu já estou cansando a pastora Joelma já cansou o caso da criança é Peniel quem conhece aqui dois leilões porque está tendo dificuldade não consegue pagar o funcionário não consegue pagar a equipe eu estava devendo quase 500 mil de impostos a nossa instituição eu vendi mil pizzas na última sexta-feira mil pizzas num dia produzindo eu sou vendedor de pizza produzindo vendendo entregando recebendo para poder sustentar isso essa é uma das ações hoje nós temos uma fábrica de bombom quer dizer eu de pastor que era para cuidar agora já virei empresário vendedor de pizza daqui uns dias eu vou para o semáforo entendeu então assim eu queria fazer esse enfrentamento essa provocação o Rinaldo está aqui o Orlando está aqui nos ajude crie uma lei para a prefeitura pagar nós no primeiro de janeiro sei lá eu estou pedindo ajuda faz alguma coisa estou chorando sei lá o AB eu estava falando aqui com o rapaz da OAB que estava aqui falou pastor me procura o que nós podemos fazer entendeu o que pode ser feito para que a gente receba no dia que todo mundo recebe já que estamos fazendo um trabalho já que todo mundo reconhece que é bem feito por que que a gente não eu estou falando de coisa de 10 anos gente eu não estou falando de ontem 10 anos eu estou lá eu passo para vocês todos os convênios fechados se algum dia eu receber vou ajudar no dia 10 de fevereiro já que tem orçamento tem tudo então eu estou trazendo aqui uma situação um apelo um choro de um homem nos ajudem façam parte dessa rede essa prevenção eu quero aqui dizer a palavra da doutora Elisabeth esse núcleo que tem que ter por que nós vamos fazer prevenção nas escolas ano retrasado com a época do Arfux a gente foi em umas escolas e chegou lá o que aconteceu a gente teve que parar de dar os cursos de prevenção de tanta criança que tinha sido abusada e queria ajuda e as mães falando pastor só me leva lá na juíza eu falei rapaz agora estou com 3 problemas então esse núcleo que ela está dizendo é necessário que você vai e faz a prevenção e a pessoa fala e onde que eu vou meu filho foi abusado mas para onde que eu levo o que que eu faço aí nós como instituição não podemos levar isso para dentro da instituição porque nós estamos ali com a função de acolher de cuidar claro que temos uma equipe técnica para atender as crianças e as famílias das crianças mas aí se vem o externo não temos estrutura para isso então esse núcleo que a doutora Elisabeth está falando de ter um lugar de tempo integral ela falou onde sofreu abuso tem onde levar é muito importante no que diz respeito a rede mas eu quero encerrar minha fala dizendo nós a terceiro setor a organização de Zazvio está pedindo socorro se vocês de fato entendem que isso é uma parceria é uma aliança nos ajude se não é mais uma instituição que vai morrer como a casa da criança Penel está morrendo como a a Lígia Hans fechou duas instituições nós recebemos crianças do Lígia Hans só tem uma hoje vovó Tulha recebemos cinco crianças da vovó Tulha e o poder público vem em cima pastor pega mais cinco crianças pega mais dez e a gente por ser apaixonado por fazer isso por vocação porque Deus não chamou faz mas o que acontece aí eu tenho problema com a minha família eu tenho problema com tudo obrigado pela fala Deus abençoe obrigado mesmo parabéns Herculano Mar Laranja top estou feliz de estar aqui eu quero entrar eu tenho um sonho abuso zero em Campo Grande eu tenho um sonho e eu vou lutar por isso obrigado pastor Silvano desde a Câmara de Vereadores nós já temos encaminhado as emendas para a instituição e a gente sabe da necessidade nós temos mais mais um inscrito eu queria que levasse o microfone e que se identificasse já vamos estar passando para a próxima fase que é as perguntas ela tem que ir embora tá não mas acho que eu eu vou chamar antes da palavra aí o senhor vai falar né o nome rapidinho a instituição e o órgão e pode falar ou fazer pergunta para a mesa ok mas antes disso eu quero convidar quebrando o protocolo por conta da agenda da nossa linda Ana Beatriz que representa o projeto Nova ela vai entregar uma lembrança para cada membro da mesa vou pedir para a doutora Marília ficar de pé para o doutor Eugênio para cada um dos membros da mesa receber um mimo uma lembrança do projeto Nova a nossa princesa Ana Beatriz o senhor chamado do projeto Nova o o o o o do o o Obrigado. Que legal, que bom. Concedo a palavra, agora já passando para os debates e para as considerações, pedir que a senhora se inscreva, falando o nome, quem está representando. Pode ficar de pé, para que os amigos ali do plenário possam enxergar também. Bom dia, eu sou o Tenente Germano, estou representando o Brigadeiro Eduard Augusto César, da Ala 5, aqui de Campo Grande, da Força Aérea Brasileira. E eu gostaria só de deixar um comentário, eu sou assistente social, trabalhei aqui no município de Campo Grande durante muitos anos, antes de entrar na Força. E eu vivenciei muito isso e lidei, atendi muitas famílias que tinham essa questão do abuso e exploração sexual. Eu também coordenei o CREA, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E eu sei a dificuldade que a rede tem, porque até as palavras do pastor me comoveram bastante, porque eu sei muito bem o que é uma instituição de acolhimento, e eu sei a dificuldade que eles enfrentam. Meu pai é coordenador de uma instituição, de um abrigo aqui em Campo Grande, ele também é assistente social. E eu sei a dificuldade que a rede tem. E eu queria comentar com a desembargadora a questão do núcleo que ela falou, que é uma proposta excepcional, ele já existiu. Eu não sei se vocês já ouviram falar do CRIAC. Ele existiu aqui em Campo Grande, ficava ali no Aero Rancho, onde hoje é o Conselho Tutelar Sul e o CREA Sul. Eles funcionam ali no mesmo local. E eu acho excepcional essa ideia da desembargadora. Não sei o porquê que deixou de existir, mas realmente é uma proposta muito interessante. E a proposta que eu gostaria de deixar para o deputado Herculano Borges é a questão da celeridade no atendimento, principalmente psicológico, dessas crianças. Porque hoje a gente sabe que a rede, o CREAS, o CRAS, eles fazem um atendimento ali psicossocial, mas eles estão de mãos atadas na questão psicológica para esse trauma, para tratar esse trauma dessa criança, desses adolescentes. Então, quando a gente encaminha, o que acontece? Ele leva meses para ter o primeiro atendimento. Quem trabalha aqui na rede sabe disso. E, infelizmente, algumas vezes essa criança ou esse adolescente continua sendo abusada por outras pessoas. Então, se não tiver um fortalecimento na rede de saúde mental, nesse sentido, a gente não vai ter o pós-trauma, o pós-abuso, pós-exploração. Então, isso é muito importante. E eu queria comentar a respeito do abrigo. Eu tenho uma amiga, Daniela de Cássia Duarte, que é responsável pelo projeto Mãe Águia aqui em Campo Grande. E uma dificuldade que as instituições, as ONGs têm, é o quê? Além da falta de recursos, da falta de repasse por demora no controle social, que, inclusive, para todo início do ano e o abusador não para. Isso também, tenho certeza, que é o maior causador dessa demora no repasse, que o controle social não está tão atuante como deveria. Ele para num momento que é delicado para essas instituições, não deveria parar, essa é a minha opinião. E outra coisa, esses órgãos de controle social deveriam ter mais condições também de trabalho, de fiscalização desses locais. Então, acho que isso é muito importante e deve ser pensado também. E, por exemplo, o projeto Manhaca, como eu estava falando, eles receberam uma emenda parlamentar, conseguiram comprar um material para ampliação de um dos polos que fica aqui no Noroeste, aqui muito próximo de nós, e, infelizmente, não tem condições, porque o recurso só dá para comprar o material, e não tem pedreiro para construção. Então, o que adianta, às vezes, ter a emenda parlamentar, se não tem a possibilidade de conclusão de uma obra? Então, esses questionamentos que eu queria deixar, e fazer essa proposta aí, que realmente essa proposta da desembargadora é muito interessante. Obrigado. Obrigado, Germano. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por representar o nosso comandante, o nosso brigadeiro aqui do Mato Grosso do Sul. E as propostas foram anotadas aqui, vamos fazer os encaminhamentos. Depois da audiência, nós vamos tirar algumas diretrizes. Na próxima semana, nós vamos falar aqui na tribuna da casa sobre essas diretrizes, e vamos estar avançando. Mais alguém para fazer alguma pergunta? A Eliane Alcovo Alcântara. Acertei ou não? Está vendo? A memória está boa. A Eliane foi mãe de aluno, psicóloga também, alunos, até dois. E a menina também foi minha aluna. Sim. Três. Três. Bom dia a todos, quase boa tarde. Na realidade, não é um questionamento a minha fala. para fazer reforço à fala da desembargadora, a doutora Elisabeth Anachi, e também para complementar a fala de Tânia, a minha colega da Comissão Intersetorial, colega psicóloga e colega da Comissão Intersetorial e do Consex a respeito de algo que a gente tem já praticamente pronto e que nasceu em uma das reuniões da Comissão Intersetorial e que foi levado para o Consex. e a gente construiu a muitas mãos e cabeças e pensares, inclusive com a doutora Marília, junto à doutora Marisa da Defensoria e outros entes, que é a proposta do centro, a gente tem uma minuta já pronta, do Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente de Campo Grande, e, então, a minha fala é para pedir apoio para que, a partir do momento em que a gente está pensando em retomar, a gente, inclusive, conversou com a desembargadora, e retomar isso junto à primeira dama. Teve o lançamento da campanha do Agasalho, eu levantei isso para ela, a senhora Fátima, esposa do nosso governador, e que está no aguardo de conhecer o projeto. Mas a gente está agindo conforme, sabe assim, um ente só difícil. A gente precisa de união e muitas forças juntos. Então, acho que esse é o momento. E o deputado, acho que poderia abraçar a causa, junto com o Rinaldo e o Davi. A gente conta com o apoio de vocês, e a Luciana também. Todos aí que fazem parte da mesa, acho que são todas pessoas interessadas, muito envolvidas, engajadas, e que têm o propósito de melhorar a nossa sociedade no tocante às crianças e adolescentes, no geral, não para a mulher também, mas que a nossa sociedade venha a desenvolver de forma mais bonita. Era essa a minha fala. Obrigado, Eliane. Que alegria poder receber a sua participação. Com certeza, essa casa vai para cima, com a parceria aqui de toda essa mesa. E é algo que eu tenho certeza que vai ser um marco para o nosso Estado. E aqui em Campo Grande, o vereador PAP também, vai abraçar a causa junto com a Prefeitura, porque pode ser uma parceria entre governo de Estado e Prefeitura Municipal. E vamos buscar esse benefício, que vai ser um divisor de águas, eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, já que não temos mais inscritos, nós estamos partindo para o encerramento. Agradecendo demais a presença de vocês. Muito obrigado. Nós vamos mantendo contato. Nossa assessoria tem o contato de todos vocês. Vamos manter contato para que a gente possa avançar, quem sabe, agora no mês de junho, fazer uma reunião mais informal, para a gente fazer um balanço, apresentar números e já tirar o extrato dessas diretrizes que foram indicadas nessa manhã. Obrigado. O tempo passou tão rápido, quando é um assunto que a gente é apaixonado, passa muito rápido o tempo e todas as participações muito bem feitas, aproveitaram muito bem o tempo. Até peço perdão, porque às vezes a gente tem que levar a plaquinha ali do tempo esgotado, para que todos possam participar. Agradecer ao Colégio ABC, que enviou os alunos, agradecer a nossa assessoria, assessoria da casa, meu colega, amigo, deputado professor Rinaldo, deputado Coronel Davi, que estiveram presentes, presidente dessa casa, deputado Paulo Corrêa. Sou muito agradecido por poder fazer parte da mesa diretora, junto com o deputado Paulo Corrêa, e poder propiciar essas discussões aqui nessa casa. Então, muito obrigado a todos, agradecemos todos, os parlamentares, servidores da segurança pública, na área jurídica, psicólogos, assistentes sociais, representantes da entidade de classe. E lembrando que amanhã é o dia nacional de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, muito bem lembrado pela nossa desembargadora, o caso Araceli, que até hoje impone. e tantas Aracelis que existem por aí. E nós temos o objetivo de prevenir, para que não aconteçam casos como esse, pelo menos nós devemos diminuir muito o síntese, e tratar, encaminhar aquelas crianças, adolescentes que são vítimas não só do abuso, mas também da exploração sexual. Muito obrigado, tenham todos um bom dia, um excelente final de semana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.